Fala, galera! Bora pra mais um Pobre Show e o programa de hoje está sensacional. Vamos falar sobre um negócio que pode ser a ruína ou a salvação de muito casamento, muito relacionamento, questões temperamentais. Então, fica ligado, se você quer melhorar seus relacionamentos, aqui é o seu lugar! Atenção, plateia! Silêncio, por favor! Menininhas, calma, que o homem está chegando, hein? Eita, homem bonito! Pode entrar, Duda! Aplausos, galera! Vamos lá, Duda, se posiciona! Eita, homem bonito, hein? Olha o look do cara, meu! Vamos lá, Duda, no 3, 2, 1, gravando! Fala, galera! Tudo beleza, pessoal? Estamos aqui para mais um Pobre Show, outra segunda-feira. Caso você esteja vendo o nosso programa na hora do lançamento. E o ideal é que você sempre faça isso, toda segunda, às 8, para você poder participar dos nossos concursos aqui no chat. E um monte de prêmio legal! Mas, antes de mais nada, primeiro, é um prazer ter você com a gente. Lembre-se de se inscrever no nosso canal, de deixar o seu like, de seguir as redes sociais, de ativar o sininho aqui no Instagram. E, se você puder, ser membro aqui do nosso programa, porque hoje o programa está bom demais! Tudo beleza, Pobrezito? Tudo beleza, Duda! E você? Tudo certo! O que a gente vai ter de bom hoje aí, hein? Ô, Duda, em primeiro lugar, é um prazer, desgraçado, estar aqui novamente, hein, Duda? É, é um prazer, é sempre uma maravilha. Só não gostei desse termo aí que você falou, não entendi. Se é uma crítica ou se é um elogio, se é algo bom ou ruim esse negócio aí. Eu te amo, Duda! Obrigado, Pobrezinho! Vamos lá, Duda! Hoje nós teremos o Pobre Coin, de frente com a sua prima, Duda! E também teremos a Hora da Chefa e nosso famoso karaokê, Duda, que encanta seus boletos espancos! Maravilha! Então vai ser bom demais! Antes de chamar nossos convidados, eu quero agradecer os patrocinadores deste programa maravilhoso, que são as empresas que fazem isso acontecer. Afinal, o Pobrezito, por mais incompetente que ele seja, ele tem um salário, né, gente? E tantas outras pessoas! Obrigado, Duda! De nada, Pobrezito! Eu quero agradecer a Binance, que é a maior corretora de criptomoedas do planeta. Se você ainda não investe em cripto, abre a sua conta pelo link aqui da descrição. Lembrando que pelo nosso link, além de ser a melhor corretora do mundo, e é a de graça, você ainda vai ter 10% de desconto em cima das taxinhas que você tem, às vezes, quando faz uma transação lá. Lembrando que a Binance tem as melhores taxas que existem. E você ainda vai ter o descontinho por ter aberto a conta pelo nosso link. Quero agradecer também a galera da Acordo Certo, a melhor empresa, pra você renegociar suas dívidas. Tá com aquela dívida lá que tá tirando tua paz? Entre em contato com o Acordo Certo pelo link aqui na descrição, bota lá teu CPF, eles vão fazer uma lista lá de todas as dívidas que você tem, se você tem, né? E vão fazer ali uma proposta pra você conseguir quitar com até 99% de desconto. É um negócio incrível. Então, agradecemos também a Acordo Certo. E a DSN, que é essa produtora maravilhosa, onde a gente realiza as nossas gravações. Então, se você tem algum projeto legal, grande aí, né? corporativo pra fazer na tua empresa, entre em contato, porque aqui é o lugar ideal pro seu projeto. Agora, vamos convidar os... vamos convidar não, né? Vamos chamar os nossos convidados, pobrezinha. Vamos indo, dá pra lá. Galera, hoje o papo vai ser bom. Eu comecei ali falando, né? Que esse tema que a gente vai falar pode ser a salvação e pode ser também a ruína. Por quê? Porque tem muito relacionamento de namoro, de casal e até relacionamento de amigos, família, irmãos, que estão muito ruins, porque a galera não sabe sobre isso que a gente vai falar. Eu trouxe aqui dois especialistas que falam sobre temperamento. Se você acha que você tem um temperamento difícil ou se você não sabe nem o que é temperamento, a gente vai falar com eles do perfil Temperamentando, que tá com quase meio milhão de seguidores lá no Instagram. Quero chamar aqui o Luiz Yarruti. Tudo beleza? Que prazer receber vocês por aqui. Tudo bom? Tudo beleza? Fiquem à vontade. Vieram lá do Rio de Janeiro, hein? Lá do Rio de Janeiro. Gente chique. Carioca, né? Vocês chegaram hoje aqui mesmo em São Paulo? A gente chegou ontem. Chegaram ontem? Chegamos ontem. Boa, que legal. Meu primeiro sábado que é um prazer enorme ter vocês por aqui. Vamos bater um papo muito legal, aprender com vocês. Obrigado por terem vindo. Nada. E esperamos que a audiência também goste muito, que eu tenho certeza que vai ser um bate-papo que de verdade, galera, pode mudar a sua vida, seu relacionamento, seu casamento e muita coisa por aí. Mas, antes de mais nada, vamos lá. Vocês trouxeram a fotinha do Mural da Humildade? Trouxeram. Mandaram? Pobrezito, vamos ver como que era aí o Luiz e a Ruth quando criança. Solta aí. Agora, Duda. Solta o mural. Aí. Temos a Ruth. Você vê que é uma foto antiga, isso é? É, velha. Ó, tá Duda Antônio e dá uma foto ali, ó, tá com remendo ali o negócio. Porque aquele negócio, às vezes, é foto da foto, porque não tinha nada digital antigamente. É, tipo isso. Onde é que você tava aí, Ruth? Você lembra? Isso daí, eu lembrar exatamente, eu não lembro, né? Mas eu sei que essa pracinha aí era uma praça que a minha mãe levava a gente de vez em quando. E nesse dia, se eu não me engano, a minha tia, que tinha a câmera, que a gente não tinha, não tinha dinheiro pra ter câmera. Aí a minha tia quis tirar a foto da gente. Aí a minha mãe me levou na pracinha da gente, meu e da minha mãe, né? Mas minha mãe tá... Que top! Já era lá no Rio mesmo. Já é isso aí, em Petrópolis mesmo. Boa, boa. Bota a próxima, pobrezito! Aí, essa daí é a condenação. É bailarina? O que que é isso aí? Sério, na sua casa? Minha irmã mais velha, que é aquela que tá no fundo com aquele cabelo lá. Você vê que a foto tem uma ótima resolução. É perfeita. Ela ficava falando que essa blusa era a minha blusa do Chuck. Eu ficava me chamando de Chuck. É, o brinquedo assassino. Era mó moda nessa época, né? Ela me aterrorizava com isso aí, né? Da hora. O legal de antigamente era o enquadramento, né, Duda? É, perfeito, né? Você vê que aproveitou bem a imagem nessa foto, né? Só tem parede. A verdade é muro. Vamos ver o Luiz agora, pobrezito! Olha, cara de playboyzinho. É. A Ruti tinha cara de pobre ali, a sozinha ali, mal cuidada a foto. Agora a tua já tá aí, né? Já tá em cara de riquinho. Onde que era isso aí, você lembra, mano? Cara, isso daí era uma casa que eu morava com meus pais há muito tempo. Festa de dois anos. Festa de dois anos. É, pelo que eu lembro isso aí. É verdade, é verdade. Festa de dois anos com aquele cibolo clássico, né? Porque aquelas bolinhas ali que a gente nunca achava que era pra comer, mas era pra comer, né? Não dá pra entender o que era. Quando mastigava, quase quebrava o dente, mas era legal. Solta o bracket, né? É isso aí. Da hora. Bota a próxima, pobrezito! Aí! É, pô. Isso aí é foto clássica com a minha mãe, tem um monte dessas fotos da minha mãe. Essa daí entrega a pobreza toda, bagunça. Isso aí entra. Dá pra ver que a sua família era boa mesmo de enquadramento, né? Nas fotos, né? Perfeito. É conceito, é conceito. Fica aquilo no canto ali, durão pinico. É, mas o que é aquilo ali? Eu tô tentando lembrar também, não sei se é um carrinho de mão ou se é um pinico. Eu não entendi se era um bogobol ou se é um... O que é aquilo ali, né? É, finge que é um carrinho de mão, né? Alguma coisa assim, né? E qual que é o nome da sua mãe? Mãe é Tânia. Tânia? Da hora. Top! Já já a gente vai conhecer mais sobre a história deste casal que está aqui com a gente. Mas antes eu quero lembrar que aqui no nosso programa, além de informação, conhecimento e entretenimento, os convidados têm que trazer algum prêmio pra nossa audiência. Que é que vocês vão dar de bom pra essa audiência maravilhosa e linda, hein? PIX, 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 PIX. Então, a gente separou 20 e-books. Boa! Sobre temperamentos. Vão ser 10 manual dos 4 temperamentos, que é um e-book assim, nossa, muito completo, que tem o que as pessoas mais querem dentro de temperamento, que é um teste. Um teste profissional, uma coisa boa. O cara fazer e descobrir o temperamento, ou pelo menos dar uma boa noção dele ali por onde ele tem que olhar o temperamento dele. Também vem toda a teoria, vem personagem, análise de personagem, nossa. Vem várias coisas. Vem tudo sobre temperamento. O cara lê aquilo lá e aprende muito. 10 desse daí? 10 desse daí. Isso aí. E o outro é do quê? Porque você falou que são 20? Isso, são 20. E os outros 10 são dos 4 temperamentos no amor. É, que é onde a gente já fala dos temperamentos também, só que de forma aplicada aos relacionamentos. Por exemplo, ah, o cara é um melancólico casado com uma sanguínea. Como é que funciona esse relacionamento? Então já é aplicado na parte dos relacionamentos. Que legal. Qual que é o nome deles? Então é 10 do qual que é o primeiro? Manual dos 4 temperamentos. E eles são e-books que são cobrados normalmente. Isso sim. Olha, então de graça aqui pra nossa audiência maravilhosa. 20 livros aí, 20 e-books. 10 de temperamento, que é o que a gente vai falar aqui. Calma, não é culinária, gente. Não é de temperar com um aginomoto, não. Calma, você já vai ver aqui que é temperamento. Tá? 10 no geral e 10 voltado pra casais. Então, maravilha, top. Obrigado pelo presente. E eu quero também dar alguns presentes aqui pra vocês. Esse é o meu livro, Deixe de Ser Pobre. Não que vocês sejam pobres, né? Mas espero que gostem. E a gente também aqui agora, galera, um patrocínio novo aqui, que é a Lunozê. E a gente tem um kit aqui que foi enviado pros nossos convidados. Esse aqui é pra Ruth e esse aqui é pro Luiz. Pra quem não sabe... Ó, o que é a Lunozê, galera? Lunozê é uma fábrica de semi-joias que fica lá no sul do Brasil. E eles vendem joias a preço de fábrica pra você revender e poder fazer disso uma renda extra. Então, por exemplo, a partir de agora, todos os programas vai ter aí no chat pergunta e quem acertar vai levar um kit desse, que é um kit que é vendido lá na Lunozê. Aí, só pra você ter uma noção, você compra um kit que vem com 100 pares de brinco, você paga noventa e nove reais, um real cada brinco. E aqui atrás, ó, tem o preço que você pode vender cada par de brinco, que é dez reais, nove e noventa. Ou seja, você compra um kit com 100 brincos por cem reais, começa a vender pros seus amigos, parentes, familiares no seu trabalho, onde você quiser, e dá pra ter até mil por cento de lucro. Então, espero que gostem aí dos presentes aí pros convidados. E esse aqui fica ligado no chat e o link da descrição aqui também da Lunozê pra você adquirir isso, caso você não ganhe aí no chat, né, pra tentar fazer uma boa renda extra com isso. Então, fica ligado. Galera, vai fazer o Pobrezita aí, vai fazer perguntas no nosso chat e também lá no nosso Instagram. Sempre segue lá. E aqui, você vai poder ganhar esses e-books que vão ser aqui premiados, né, e também o kit da Lunozê. Maravilha! Então, vamos lá. Casal, explica... Ah! Duas coisas. Um docinho pra eles. Aqui a gente tem uma série de doces nobres da Copenhagen, da Lindt e tal. Fiquem à vontade. Vocês aí podem selecionar aí alguma coisa. Eu vou pegar umas novas. Quero a moeda. Quero a moeda. Quero a moeda. Essa de um real a gente tá vendendo por cinco. Um real. Eu vou pegar a moeda também, porque eu não vi isso aqui há muito tempo. Sim, cara. E durante o programa, pode pegar à vontade, viu? Anota aí, viu? Anota que eles estão pegando. Tô. Vai lá, anda aí, viu? Ele pegou duas moedinhas, viu? Cuidado. Muito bom. E aqui tem uma aguinha aqui pra nós também. Isso aí é uma mesa, tá? Fala uma coisa, casal. Top. Conta a história de vocês. O que é que vocês já fizeram na vida? Como é que foi a infância de vocês? Como é que vocês se conheceram? E como é que vocês chegaram ao que vocês são hoje? Esses influenciadores aí que dão cursos, palestras, antes da gente chegar no assunto de temperamento. Explica pra gente como é que vocês chegaram ao hoje de vocês. Então, vamos lá. A gente tá casado há sete anos, né? Vai fazer sete. Vai fazer sete anos. Quantos anos vocês têm? Vinte e oito. Vinte e oito, os dois. Os dois? Ah, boa. Casaram cedo. Vinte e um, então? É, acabou com vinte e um, né? Boa. Eu tinha vinte e dois, eu ia fazer. É. E a gente... Nossa, eu já fiz muita coisa assim. Muita coisa entre aspas, né? Mas pra mim foi muita coisa. Eu fui office boy, trabalhei recarregando cartucho e toner, né? De impressora. Você tem irmãos? Tenho, tenho irmãos. A minha irmã Dorameira tá ali atrás. Ah, é tua irmã? Eu trouxe uma irmã Dorameira ali. É, são só vocês dois. É, são nós dois. E nasceram no Rio, em Petrópolis. Em Petrópolis mesmo. Tá. Aí você começou trabalhando como office boy. Sim, começou como office boy e depois a gente... Depois eu fui, recarreguei toner, fiz um monte de coisa. Trabalhou em malharia. Trabalhei em malharia. Trabalhei em malharia. Até que a gente começou ali, depois eu conheci a Ruth, né? Aí a gente se conheceu em empresa de venda de perfume, essas coisas assim, né? Na época, em dois mil e dezesseis, né? Né. Em 2016, aí a gente se conheceu, namorou e depois a gente casou. E dentro desse casamento a gente procurava muitas coisas pra gente fazer, né? Um desejo de mudar de vida, ter uma vida melhor. E dentro disso... Nós casamos quebrado. É. Muito quebrado, né? Muito quebrado. Muito quebrado. Moramos de favor, né? Com a família dela, né? Do lado da família dela ali. E dentro disso a gente começou a estudar sobre rede social. A gente começou a estudar sobre rede social, YouTube, Instagram. E também sempre gostamos muito de assuntos sobre a mente, sobre desenvolvimento pessoal, sobre autoconhecimento. E dentro disso que a gente conheceu os quatro temperamentos. E vocês só começaram a gostar disso e depois se casaram, né? Sim. Já tinha uns três, quatro anos. Foi porque tava osso o casamento ou foi por curiosidade? Na verdade, osso era mais a minha cabeça, né? Que eu sempre tive muita crise existencial, várias coisas assim. Igual ele falou que ele já fez várias coisas, conseguiu trabalhar de várias coisas. E eu tinha muita dificuldade, assim, pra ter noção de emprego. Vocês chegaram a estudar alguma faculdade, alguma coisa? Não, não. Eu, na verdade, comecei a fazer curso de pedagogia, só que eu não suportei. Achei muito enjoado, assim, aí eu quis parar. Mas foi também só depois que a gente já tinha o temperamentando, né? Ah, já tinham depois? Isso. Tá, tá. Aí eu decidi começar depois, mas... E você trabalhou de alguma coisa antes de começar a estudar sobre isso? Olha, a única vez que eu trabalhei, acho que foi em 2014, e eu tentei ser atendente de lanchonete, só que eu fui demitida um mês depois, porque... Foi bem, foi uma boa experiência, né? É ótimo! Ainda saí traumatizada, porque a moça falou, em outras palavras, ela disse que eu era lerda, né? Falou que eu era muito lerda pro serviço. Me chamaram? Oi? Me chamou? Bicha leve também, viu? Isso aí é a raça do além, viu? Aí, mas antes disso, assim, com 13, 14 anos, eu fazia mais arabico mesmo, de dar aula de reforço, ficar de babá... Mas qual você era uma boa aluna, então? Assim, depende do ponto de vista, né? Depende da época, mas era. Assim, eu não era do tipo que estudava, mas eu sempre consegui passar, né? Tipo isso. Aí, vocês se conheceram como? Então, a gente se conheceu, em 2016, um encontro de pessoas que faziam o chamado marketing multinível, né? Pode falar o nome aqui? Pode, pode. Então, foi na Rinodê. Tá. Encontro da Rinodê, lá na nossa cidade, era muito popular. Nossa, eu saía até empreendedor de Rinodê no meio, assim. Aí, a gente, assim, nessa vontade de, poxa, vamos fazer alguma coisa, vamos tentar alguma coisa. Esse desejo empreendedor sempre teve no nosso coração, desde antes de a gente se casar. Então, a gente procurava, poxa, vamos fazer alguma coisa, vamos, sei lá, vamos tentar alguma coisa. Dentro disso, a gente foi conhecer o Rinodê, foi pra Rinodê a pedido a convite de amigos, e lá a gente se conheceu. A gente se gostou um do outro e tal, e a gente começou a namorar logo depois. Aí, passou um ano e meio, mais ou menos, a gente casou, né? E a gente continuou com muitas dificuldades financeiras em alguns pontos. Muitas dificuldades mesmo, assim. Em alguns pontos, né? Em todos os pontos. É, muitas dificuldades, assim. Algumas escolhas erradas fizemos na vida, né? De muitas vezes, e casamos, enfim. E passamos com algumas dificuldades. E dentro dessas dificuldades, a gente falou, cara, precisamos fazer alguma coisa. E aliado a essa questão do que ela falou, né? Poxa, eu quero entender minha mente, algumas coisas que eu não consigo compreender sobre mim. Aí, dentro disso, a gente conheceu o temperamento e surgiu aquela opção. Por que não falar, então, de temperamento? E aí que vocês começaram a estudar sobre isso. Isso. A gente começou a estudar, começamos a aprofundar, né? E na época, a gente... Aí, foi uma coisa assim. A gente começou a procurar, né? Porque a gente queria entender o assunto. A gente gostava do assunto. Ela, principalmente, mais do que eu. Ela gostava muito do assunto. E por gostar muito do assunto, ela procurava muito. E não encontrava. Encontrava muito pouco. Até que um dia eu cheguei pra ela, né? E falei, pô, você nem gosta do assunto. Você já começa a entender, já entende legal do assunto. E quer se aprofundar mais. Por que você não começa a ensinar? Por que a gente não começa uma página, um canal no YouTube e começa a ensinar? Começa a trazer o conteúdo pras pessoas que a gente tanto tá procurando e não tá achando? E dentro disso, a gente começou temperamentando. Caramba! E aí, então, o temperamentando começou no Instagram ou no YouTube? Foi no Instagram primeiro. Aí, logo depois, a gente foi pro YouTube. Só que o Instagram começou a crescer mais. Aí, a gente ficou mais no Instagram. E depois, a gente voltou a fazer mais no YouTube também. E aí, vocês começaram a postar conteúdo, conteúdo. E aí, hoje, vocês fazem o quê? Além do Instagram? Sim, então... Você já viu que vocês postaram umas fotos lá com o pessoal famoso? Vocês dão treinamento? O que é que vocês fazem? Sim, sim. Então, a gente começou, né? No YouTube ali. Começou a postar. Começou a postar muito no Instagram. Começou a crescer. Começou a ter repercussão. As pessoas começaram a olhar. Poxa! Que negócio esse de temperamento? Caramba! Eu sou um sanguíneo. Nossa, agora faz todo sentido a minha vida. Entendi por que eu sou desse jeito. Eu não tô com defeito. Eu só tenho um temperamento diferente do meu esposo. Diferente da minha irmã. E entendi que tá tudo bem com isso. Só tenho que amadurecer em alguns pontos. E entender como meu temperamento funciona. Dentro disso, a gente começou a ensinar. A ensinar. E as coisas começaram, graças a Deus, a crescer muito. A prosperar. E a gente começou a ter proposta de palestrar a igreja. As que queriam entender do assunto. Fomos convidados também pra ser mentor com o Endel Carvalho também. Há um tempo atrás. A gente gravou. E temos outras propostas que futuramente a gente vai gravar pra ensinar sobre o assunto. Como assim mentor com o Endel? Tipo, vocês falavam sobre temperamento dentro dos cursos dele? Das plataformas? Isso, então. A gente vai ensinar. Se não me engano, vai ser até lançado ainda. Dentro de um curso que ele tem, a gente vai ser um dos mentores. Onde tem lá sobre finanças. Sobre desenvolvimento pessoal de forma geral. Mentalidade empreendedora. É, tem vários assuntos. Um deles que ele quis foi os temperamentos. E um deles nós vamos estar ensinando sobre temperamento. Porque temperamento é uma coisa que está muito entrelaçado em tudo. E também dentro de dinheiro. Dentro de finanças. Sim, sim. Ó, pra quem... Então, segue o Instagram deles lá, galera. Temperamentando. A gente já vai explicar sobre tudo isso. Eles, né? Vão explicar. E uma coisa que é engraçada é isso, né? Quando você descobre o que é temperamento, Muda uma chave na sua cabeça. Por isso que eu vivo falando pra galera. Pessoal, leia livros. Leia mais. Aprenda sobre coisas. Ah, tem humor, tem lazer e tal. Sabe quando que mudou a minha chave esse negócio? Quando eu li dois livros sobre isso. Um é aquele Temperamento Controlado pelo Espírito Santo, que é um livro cristão, né? E o outro que é Porque Agimos Como Agimos. Eu achei muito bons esses livros. E, galera, você vai ver. Com certeza, você vai se encaixar em algum desses negócios que a gente vai falar aqui. Você vai falar, caramba, sou eu inteiro, né? Mas, calma. Pra começar, o que é temperamento? A gente sempre gosta de explicar temperamento, né? Que, às vezes, as pessoas confundem muito com a personalidade. Porque, ah, é o meu jeito de ser, então é o temperamento. Só que a gente já entende temperamento como sendo o instinto da pessoa. Então, ele não é o que a pessoa faz, porque a personalidade é o que você faz. Mas o temperamento é como se fosse uma inclinação natural que você tem a ter determinadas atitudes, mesmo que, pela sua escolha, você não exerça essas atitudes. Então, por exemplo, uma pessoa tem um instinto de ser explosiva. Aquela pessoa que dá aquela resposta grossa na hora de alguma coisa. Não conheço ninguém assim, pobrezito. Eu não sei quem é, mas, enfim... Às vezes, pela personalidade, pela educação que ela recebe, ela escolhe travar. Mas a resposta está ali pronta para sair. Ela tem que fazer esse esforço. Então, essa coisa natural que você não aprende com ninguém, não é seu pai e sua mãe que te ensina. É simplesmente algo que nasceu com você. E isso é o que a gente chama de temperamento. Tá. Então, temperamento tem muito a ver com a forma rápida com que eu respondo a alguma coisa. Isso. Um impulso, sei lá. Isso, exatamente. É como se o temperamento fosse uma lente com a qual você enxerga o mundo e você também devolve as informações de acordo com aquilo, né? Como se fosse um filtro que a gente fala. É, exatamente. Eu gosto muito dessa alegoria do óculos, do filtro. É uma forma que nasce com a gente. A gente vai partir dessa vida com esse filtro também. A gente pode amadurecer, a gente pode dominar, entender. Claro, vivemos em sociedade, a gente não vai viver os nossos instintos o tempo inteiro. E dentro disso a gente pode controlar. Mas é uma coisa assim que está ali. Não adianta. Existe esse padrão na sociedade, no ser humano. São quatro padrões, né? São quatro temperamentos. E esses quatro padrões, eles se repetem nas pessoas. Por mais que, como a Ruth falou, existe ali questões de personalidade. Pode existir transtornos. Pode existir várias questões sobre o temperamento. Mas a principal ali estrutura tá ali. A base que é o temperamento. É uma forma da gente responder ao mundo. Seja ele, muitas vezes, um instinto muito rápido, impulsivo. Ou seja, muitas vezes, também ao contrário. Um instinto, muitas vezes, de pensar lento, mas não de forma pejorativa. Um lento, muitas vezes, natural. Uma forma natural de parar. A pessoa precisa digerir mais a informação. São pessoas que, muitas vezes, precisam parar, pensar, analisar pra que depois ela tome uma atitude. Outras pessoas não precisam desse tempo. É totalmente natural pra elas serem assim. Tá. E aí? Como que funciona isso? Quem que descobriu isso? É um negócio científico? Dá pra ver no DNA? Ah, esse cara... Porque, só pra lembrar, a gente vai falar sobre cada um, mas é colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Isso. Tá. Tipo, quem que criou isso? De onde veio isso aí? Então, o surgimento da teoria se dá... Às vezes, a gente acha que é uma coisa mais recente, né? Porque tá na moda, mas não é. Foi lá em 400 anos, mais ou menos antes de Cristo, na Grécia Antiga. Aí, o primeiro cara que começou a falar sobre isso foi Hipócrates, que até hoje ele é considerado o pai da medicina. Ah. E aí, ele fazia relação assim. Ele começou a perceber que as pessoas tinham padrões diferentes. E vamos levar em consideração que é uma época que não tinha tecnologia, né? Os caras... Os caras era mídia, né? Exatamente. E aí, quando... Não tinha Google naquela época. Não tinha nada. Só a mídia. Só que ele conseguiu perceber que existiam padrões de comportamento nas pessoas, só que ele levou mais pro lado da medicina porque ele também olhava pra padrões de doença. Aí, ele... Na cabeça dele, vamos botar assim, com a pouca tecnologia que ele tinha, ele entendia que o temperamento era... Cada temperamento é ligado a um fluido corporal, que ele entendia que existia na época. Já vou falar sobre isso, porque hoje em dia a gente sabe que não é assim. Mas ele entendia que existiam quatro fluidos corporais e que quando a pessoa tinha o desequilíbrio desses fluidos, vinha o temperamento. Então, por exemplo, sanguíneo, o nome sangue, é quando a pessoa tinha o predomínio do sangue sobre os outros fluidos. Aí tinha que fazer tratamento, um monte de coisa, porque ele achava que aquilo era algo ruim, porque ele percebia a discrepância no comportamento das pessoas. Tá. O tempo foi passando. A gente sabe que não é isso. Os fluidos que ele achava que existia não existem. Na verdade, era uma tentativa dele explicar algo que ele entendeu. Só que a gente não pode jogar fora o fato de que realmente aqueles padrões comportamentais que ele percebeu existem. O bicho foi ligeiro, né? O bicho foi ligeiro. Caramba, 2.500 anos, 400 anos atrás. Exatamente. Há muito tempo. E aí foi evoluindo a ideia da coisa. Isso. Foram descobrindo coisas novas, é isso? É como se fosse isso. Por exemplo, não dá para você comprovar no seu corpo qual é o seu temperamento. Porque não é uma questão ligada ao físico. Antigamente, na época dele, ele ia, obviamente, tentar ligar tudo com o corpo, porque não se tinha tanta informação sobre as coisas, né? Só que aí, conforme o tempo foi passando, inclusive, tem gente que nem aceita cientificamente, porque não tem como você achar alguma coisa no seu corpo que comprove, mas a gente consegue perceber no nosso dia a dia que existem esses padrões. Tem pessoa que vai ter aquela tendência a falar demais em todo lugar que ela vai, tem pessoa que já vai ser aquela pessoa que não vai falar quase nada onde ela vai. Então, essas tendências a gente percebe que existem, né? Tá. E aí, foi evoluindo, foi evoluindo. Hoje, não é considerado um negócio científico, mas é uma teoria que faz muito sentido. Sim. Tipo, já já... Eu estou falando que já já a gente vai falar, que já já a gente vai falar de muita coisa, mas eu acho da hora, o que eu acho legal, meu, é a hora que a gente começa a falar as características de cada tipo. Sim. E você percebe nitidamente, sou eu, é a minha esposa, é a minha esposa essa pessoa, né? Isso. E, além desses quatro, já existiu alguma teoria de que haja outros além deles ou é basicamente esses quatro desde sempre que consideraram? Olha, que eu não conheço de estudar, assim, de pegar... Eu sei que existe esse daqui que é desse jeito, tirando o Supina, né? Tem gente que acredita num quinto temperamento... Supina? Que chama Supina. É o cara que fica na academia o meio dele lá. Esse é o cara da academia. É, pois é, não faz sentido nenhum. Mas, enfim, sem ofensa a quem acredita nesse temperamento, mas a questão é que esse seria a pessoa, tipo, super abnegada, que se doa, que quer ver o bem do outro e sempre se coloca depois das necessidades das outras pessoas. Só que a gente sabe que, humanamente falando, isso não existe numa pessoa saudável, né? Ou ser uma coisa, assim, que está... Não é normal. Uma coisa, assim, um pouco mais aberta. As pessoas começam a querer estudar e, dentro disso, elas começaram a tentar modificar algumas coisas pra tentar explicar alguns pontos de personalidade. E começaram a tentar arrumar, sabe, teorias e buscar ali. E, dentro disso, algumas pessoas defenderam que existiriam ali cinco temperamentos. Mas, hoje em dia, já, assim, já se caiu totalmente, assim, né? Nos estudiosos de temperamento já não se usa mais. Existiu, acho que tem um livro aí, hoje em dia, que as pessoas ainda acham, assim, com muita dificuldade, mas acham, que fala desse quinto temperamento que seria o supino, mas ele não se enquadra porque, empiricamente, a gente não consegue encontrar esse temperamento, assim, da forma como eles colocam, né? Então, não é uma coisa genética. Não. Não dá pra, tipo assim, ah, meu pai é colérico, então eu também vou ser colérico. Não. Não tem padrão nenhum com relação a isso. Não, não tem. Tá, tá. E, tipo, quanto isso influencia nos relacionamentos? Isso pode influenciar em qualquer tipo de relacionamento? Os diferentes tipos de temperamento? Sim, totalmente. Porque vai influenciar em tudo que tem a pessoa inserida no meio. Porque tá falando ali a respeito da forma como ela interpreta o mundo. Então, vou dar um exemplo. Alguém vira, sei lá, pra ele que é colérico e fala, pô, não gostei dessa tua calça rasgada no joelho. Ele é colérico. O que que ele vai fazer? Vai entrar no ouvido e sair no outro. Se eu gostei, eu não tô nem aí. Sua opinião sobre a minha calça não importa. É. Mas eu sou melancólica. Talvez se eu tivesse com a calça e alguém falasse, nossa, não gostei do rasgado na tua calça, eu já ia ficar pensando naquilo, já ia ficar incomodada, já ia criar vários monstros na minha cabeça ali, ficar com raiva da pessoa, às vezes, até por causa disso, né? Então, vamos lá, vamos começar. Vamos começar essa brincadeira. Vamos. Achei que tava acabando, Duda, já. Tá só começando. E vamos ver qual que é o seu perfil hoje, pobrezito. Vamos começar. O que é uma pessoa que tem um temperamento melancólico? Então, vamos lá. As pessoas que são melancólicas, a gente costuma usar a estrutura pra poder explicar, que é aquela questão de quente, frio, úmido e seco, porque é um monte de coisa filosófica no meio, né? Mas, simplificando, cada temperamento vai ser a mistura de duas dessas quatro características. Ou vai ser quente ou frio, e vai ser úmido ou seco. Aí, o melancólico, por exemplo, ele é frio e seco. Isso só significa que ele é uma pessoa introvertida, de reações mais lentas, mais demoradas. Então, se a vida traz uma novidade, ele não vai ser aquele cara que vai de peito aberto explorando a novidade, não. Ele dá um passo pra trás, tenta observar e entender aquilo primeiro. E a secura já é uma demora na passagem das reações dentro dele. Por exemplo, acontece alguma coisa, aquilo marca ele e aquela impressão permanece por muito tempo. Então, às vezes, o melancólico é craque em fazer isso, de ser aquela pessoa que lembra de um erro que ele cometeu lá na quinta série, e aí vem aquela vergonha tona de novo, né? Vem aquele sentimento de novo de quando aquilo aconteceu. Então, esse sentimento que revive quando a pessoa lembra e uma certa rigidez, a demora na adaptação, isso está relacionado com a secura. Então, o melancólico é essa soma de características. Então, vamos lá. O melancólico... Melancolia já dá a ideia de uma pessoa mais deprê. É. Seria tipo isso, uma pessoa mais... Tá meio amoada, tipo assim, tem uma... Não necessariamente. Isso é uma coisa que a gente gosta de explicar porque o nome não ajuda. Eu sei que não ajuda nem um pouco. Porque a gente escuta melancólico, já pensa naquela pessoa jururu, que não quer falar com ninguém, né? Só que tem diferença de depressão pra melancolia do temperamento, né? Tem a melancolia do estado melancólico da pessoa. Por exemplo, aconteceu alguma coisa, a pessoa perdeu o gato dela no dia. Ela vai ficar mais pra baixo. Isso é normal. Mas a pessoa melancólica, de temperamento melancólico, não precisa ser assim. Geralmente, não é que vai ser uma pessoa triste. É que porque o melancólico tende a pensar demais pra fazer as coisas, lembra das coisas e acaba revivendo, se ele não tomar cuidado, ele pode entrar num estado de melancolia. Mas nada assim que uma terapia não resolva. O melancólico tá muito mais ligado a ser uma pessoa muito analítica, pensativa, uma pessoa que gosta de ter as coisas muito bem definidas. Ele tem a dificuldade de conseguir olhar uma coisa e ele não consegue tomar uma atitude, fazer algo, sem que ele consiga entender aquilo de uma forma mais profunda. Isso pode, muitas vezes, ser algo ruim, porque pode travar ele, mas também pode ser algo muito bom quando ele entende até que ponto ele deve ir. Porque é uma pessoa que acaba sendo muito analítica, uma pessoa pensativa, cautelosa, aquela pessoa que, sabe... Pensa no Batman. O Batman é um bom exemplo de melancólico. Aquela pessoa que tá ali, sabe? Olha, se vocês precisarem de mim, conta comigo. Eu vou estar aqui, mas eu vou estar aqui no meu canto sem procurar muitos holofotes. Você é aquela pessoa que eu vou estar aqui pensando, analisando, e isso vai permear a vida dele de todas as formas, assim, tudo. Relacionamento, finanças, casamento, amizade, tudo. Tá, então, vamos pensar nos pontos positivos e nos pontos negativos de um melancólico. Então, positivo é uma pessoa que pensa, só que também pode ser uma pessoa que pensa demais e nunca faz. Exatamente. E nunca age, tá? Ela é uma pessoa mais introvertida, que não se solta muito e nem... Não é a pegada dela ser mais extrovertida. É, a menos que, a gente sempre explica isso, que o melancólico, quando ele se sente à vontade, quando ele tá num ambiente, por exemplo, com os amigos dele que ele sempre encontra, ele não vai ser o cara caladão que vai ficar quietinho. Não, às vezes ele vai fazer piada, às vezes ele vai falar muito, principalmente quando é sobre um assunto que ele gosta. Ele comigo sofre em casa, porque, por exemplo... Você é melancólico. Eu sou melancólico. Só que quando eu vou falar de temperamentos, eu falo muito, porque é muita coisa que eu gosto sobre o assunto, que eu entendo. Só que se chegar num ambiente, por exemplo, que eu não conheço ninguém, vai falar sobre um assunto que eu não domino. Eu não me sinto confortável naquele ambiente, eu não tenho nem voz. Parece que eu sou a Hello Kitty, não tenho nem boca. É aí que vem o instinto, né? De dar aquele passo atrás e ela vai parar e vai começar a analisar. Tentar entender o ambiente. Tentar entender o ambiente, tentar entender as pessoas e tentar entender o assunto. Agora, quando o melancólico já entende o ambiente, já entende pelo menos o assunto, ele já tá andando num território que ele já conhece, sabe? Ele tem tipo um GPS na cabeça dele dentro daquele assunto. Então, ele já sabe por onde ele tá caminhando. O problema do melancólico é ele andar em território que ele não conhece. Se ele andar em território que ele não conhece, ele vai ficar perdido e também não vai se sentir seguro. E o melancólico busca essa segurança. E o que mais que o melancólico tem de qualidade que vocês acham assim, que dá pra gente tirar? Olha, eu vejo muito assim que são pessoas muito leais. Leais tanto às ideias que eles têm, os conceitos que eles estabelecem sobre a vida deles, quanto a pessoas. São pessoas que, quando eles dão uma palavra, eles dão uma palavra de verdade. Então, são pessoas que realmente são muito leais àquilo que eles acreditam, às pessoas que eles estão perto. Geralmente, o melancólico não tem muitos amigos. Geralmente, o melancólico ponta nos dedos, muitas vezes de uma mão. É uma pessoa que não confia fácil? Também. Uma pessoa que se resguarda de confiar. Isso. Ele acaba tentando não confiar porque ele tem medo, muitas vezes, de se machucar com as pessoas. E ele é mais resguardado naturalmente. Ele espera muito pra que ele possa se doar pra pessoa. E quando ele se doa, ele se doa de verdade. Quando ele realmente firma laço com alguém, a tendência é que ele firme um laço muito sincero, realmente. Pra ele, pelo menos, vai ser algo muito sério. Tá. E o segundo, vamos pegar aqui um colérico. O que seria o colérico? Então, o colérico, ele é um temperamento que parece muito também o melancólico. A diferença é que o melancólico, ele é, como nós falamos, simbolicamente, pra ajudar esse entendimento, ele é frio e seco. O colérico, ele é seco e quente. Ou seja, essa quentura faz o colérico ser um temperamento expansivo. É um temperamento que ele não é a tendência dele parar pra pensar. Mas, muito pelo contrário. A tendência dele é pegar e fazer. Enquanto ele tá fazendo, ele tá entendendo o caminho. Se nós falamos com o melancólico que ele precisa entender o ambiente, pra que ele monte um mapa na cabeça dele, pra que, então, ele venha andar naquele caminho, o colérico, ele já pega a mochilinha, bota nas costas, entra no caminho e, dentro do caminho, ele começa a notar o que tá acontecendo. Hum, então aqui tem uma direita, então aqui tem uma curva. Só que ele já tá dentro da curva. É mais prático. É, isso aí. Muito mais voltado pra essa praticidade, pra essa expansividade, pra ser uma pessoa que toma atitude. Isso pode ser algo bom, mas pode ser algo ruim. Se ele souber dosar, ele vai tomar atitude e vai conseguir, sabe, aproveitar oportunidades, enfim. Mas, também, se ele for uma pessoa completamente descalibrada, que não entenda o seu temperamento, ele vai começar a ser precipitado. Ele vai bater com a cara no muro o tempo inteiro, porque ele vai fazer coisas que não tá no tempo dele fazer, vai começar a falar o que ele não tem que falar, e isso vai refletir em tudo, em empresa, finanças, casamento. Tá, então o colérico já é um cara mais impulsivo. Isso. Um cara que não pensa e já vai e faz. Isso. Um cara que é extremamente prático e que não é de ficar pensando um ano, quer resolver a coisa o quanto antes. E quais os problemas, então? Então, o colérico, ele ser muito bruto, por exemplo, ou ele ser impulsivo e dar na lata. Isso. Geralmente, ele... As maiores queixas que a gente recebe a respeito desse temperamento, né, de quem lida, é falar da dificuldade sobre a forma como ele se comunica. Porque o colérico é assim, papum. Eu quero resolver o problema. Olhei e é aquilo ali e pronto. Então, na hora dele resolver alguma coisa com alguém, por exemplo, a calça. Vamos supor que a calça não é do colérico e ele acha que não tá combinando com a situação. Ele vai falar, tua calça tá ruim. Vai lá e troca. Aí, a pessoa que tá recebendo aquilo, às vezes, pode ser uma pessoa mais sensível e já tipo, nossa, ele sempre critica o que eu faço. Porque ele tem muito essa coisa da incisão e da tomada de decisão sem precaução. Mas, claro que ele pode, como a gente sempre fala, aprender a controlar isso. É que o colérico, ele é muito ligado a metas. Metas, planos, projetos. Enquanto o melancólico é ligado a estratégia, o colérico é muito ligado a conquistar coisas. Então, por isso, ele tá tão focado em conquistar que, muitas vezes, pode parecer que ele acaba sendo uma pessoa mais insensível. Uma pessoa que, muitas vezes, como ela falou, né, que não presta muita atenção na forma que vai falar com as pessoas. Não que ele não se importe com a pessoa, mas é porque ele tá tão focado na meta que tá lá na frente, que ele fala assim, sai da minha frente aqui. Peraí, eu tô focado aqui em chegar naquela meta ali. Então, pode acontecer de ser uma pessoa um pouquinho mais bruta nas palavras. Insensível em alguns momentos. Pode ser aquela pessoa que fala na lata, assim, e as pessoas ficam, nossa. Pessoa, pô, meio grossa, assim, né? E, muitas vezes, não é a intenção dele, porque é o instinto dele. Quando ele vê, ele já falou. Quantas vezes já aconteceu isso comigo? Eu tô num lugar, falo uma coisa com a pessoa. Fico, caraca, cara, não era isso que eu queria falar. Não era desse jeito que eu queria falar, mas já falei. Agora vai ter que lidar com isso. Mas, enfim, não era a vontade que eu tinha de falar. Pelo menos não era a minha intenção, mas o meu instinto, o meu temperamento fez eu falar porque o meu foco tava em outra coisa e não na fala, exatamente ali, né? Tá, tá, entendi. Vamos falar agora do fleumático, vai. O fleumático, ele também... Ah, e o colérico... Por que colérico? Porque... Por causa da cólera, exatamente. É cólera, é raiva, né? Isso. Tinha até uma doença chamada cólera antigamente. Sim, é verdade. É verdade. Nos temperamentos, né? Como o nome ainda permanece da questão dos humores, dos fluidos corporais, ele criou o nome colérico justamente porque era um cara mais ligado à cólera. Era o mais esquentadinho, o mais raivoso, o mais nervoso. E até hoje é uma pessoa que é mais assim, né? São pessoas que tendem mais a isso. E o fleumático? O fleumático eu não sei nem o que quer dizer essa palavra. De onde veio esse negócio, né? O fleumático é porque um dos fluidos corporais ele chamava de fleuma, né? Que era um fluido que não existe. Que nem existe, né? É. Mas na cabeça dele existia. Uma tentativa dele tentar explicar uma coisa que ele não entendia. Então, ele criou uma coisa ali. Ah, vamos botar o nome disso. É 2.400 anos atrás, né? É, isso aí. Então, o fleumático é disso. Isso. De predominância da fleuma, que era um fluido corporal que trazia estabilidade, calma. E mais do que isso, né? Pra ele, na teoria, era aquela pessoa indiferente, apática. É uma pessoa sem reação, que não esboça vivacidade. Hoje em dia, a gente já entende que o fleumático não é esse pé de alface, né? Na teoria antiga se falava. Como é um fleumático? É um cara que é introvertido também, porque ele é frio igual melancólico. Então, ele não vai ter aquelas reações expansivas de sair explorando tudo. Só que ao invés dele ser seco e ser rígido, demorar a se adaptar e ficar marcado por muito tempo, ele é úmido. Então, ele é aquela pessoa que se adapta com maior facilidade. As impressões não ficam marcadas por tanto tempo dentro dele. Então, às vezes, ele pode se lembrar muito bem das coisas. Não é uma falta de memória. Só que quando ele se lembra, a emoção não revive dentro dele. Então, é tipo, ah, eu paguei um mico há um tempão atrás. É, foi engraçado. Então, é aquela pessoa que tem uma facilidade maior de relevar. Geralmente, eles são muito diplomáticos. Eles lidam muito bem com todo tipo de pessoa. A pessoa pode ter uma crença completamente diferente da dele. Ele consegue tratar aquela pessoa com uma educação, porque é o jeito dele. Ele não tá fazendo esforço nenhum praquilo. É uma pessoa bem tranquila, bem calma. Isso. Então, é o tipo de pessoa que chega a irritar de tão calmo que é? Às vezes é. Dependendo do teu perfil. É aquela pessoa que tá acontecendo um problema e a pessoa tá assim. Uhum. Aí ele diz assim, tu não tá incomodado não? Tô. Tô com muita raiva. Tô com muita raiva. Tô com muita raiva. Caraca, tu tá com muita raiva, tá com essa cara assim. Cara, é uma coisa tão natural pra ele assim que é absurdo. Minha irmã tá ali atrás, fleumática e eu colérico. São totalmente ao contrário. É assim, o oposto dos temperamentos. Enquanto tá caindo o mundo, ela tá com a cara assim. Caraca, mano. Vai reagir não. Vai reagir a nada. Enquanto eu tô lá. Ah, caraca. Vamos resolver esse problema. Tá ali. Não, tô tranquilo. Tô realmente, tô nervosa. Fica assim. É uma naturalidade assim absurda. É uma pessoa que não se desespera, então? Sim. Não demonstra o desespero. Esse que é o ponto. Por dentro, o filomático tem hora que ele tá se descabelando. Eles sempre falam assim com a gente. Cara, por dentro eu tô assim subindo pela parede. Mas por fora eu não consigo reagir do jeito que eu queria. Ele sempre fala que é como se faltasse uma ponte dentro do filomático. Entre o sentimento que ele tá sentindo e a reação que ele precisa ou deveria expor o que as pessoas esperam que ele venha trazer ali pra fora. Isso é com tudo. Com coisas boas e com coisas ruins também. Dentro de um relacionamento acontece muito isso. O filomático é apaixonado pela pessoa. Mas ele por fora, ele muitas vezes não consegue demonstrar no rosto, em palavras, em expressões, aquilo que ele sente. Ele é uma pessoa que tá tão ali controlado por dentro, cheio de paixão. Mas por fora, assim, é, nossa, eu gosto de você. É, mas não dá pra se enganar também, né? Porque tem aquela coisa de ele... É. A gente fala até que é o movimento tsunâmico do fleumático, né? Que ele é aquele cara que é calmo. Você olha, parece aquele mar bonito, assim, que não tem tanta coisa acontecendo. Aí, de repente, você vai irritando ele, vai irritando, ele vai ficando só caladinho, igual um tsunami se formando. A onda só vai se afastando, o mar, né? É. Aí chega uma hora que ele vem rebocando tudo. Chuta o balde. Aí ele estoura. O filomático tem muito disso. Ele vai... Quando estoura, as pessoas ficam tipo, é a mesma pessoa que eu conheço? É demoniado esse cara, né? É demoniado. O que tá acontecendo? Um surto aqui, porque o cara é calmo quase 100% do tempo. Mas ele fica lá. A pessoa vai perturbando o cara. Aí chega uma hora que o cara explode e ninguém espera. E ele não fala que tá sendo irritado. Exatamente. Ele não demonstra. Vai guardando ali. Exatamente. Mas, em compensação, ele não é uma pessoa que, no longo prazo, é uma pessoa rancorosa como o melancólico, por exemplo. É, exatamente. Ele até lembra das coisas, mas vida que segue. É. Enquanto o melancólico é uma pessoa que lembra de tudo e joga na cara. Ele joga na cara. E fala, eu tô chateado, isso ainda me afeta. É, isso aí. Isso aí. Tá, tá. E o sanguíneo? O sanguíneo, eu acho que é o temperamento, assim, que é o mais claro de tu enxergar na vida. Porque ele é quente, então ele vai ser extrovertido, expansivo, só que ao mesmo tempo ele é úmido. Então as impressões são passageiras. Aí é o cara que é a alegria do rolê. É, assim como o filomático tem essa facilidade em deixar as coisas pra lá, o sanguíneo tem essa facilidade de deixar as coisas pra lá. Só que com o plus ali, né, como o colérico, ele tem expansividade. Então ele é uma pessoa que ele traz muita leveza e expansividade. É aquela pessoa alegre, aquela pessoa que muitas vezes é piadista, é aquela pessoa comunicativa. Uma coisa clássica do sanguíneo é ser comunicativo. Ele chega num lugar, e quando ele chega num lugar, por mais que ele pode ser até tímido, ele pode tentar se segurar, cara, é diferente. Ele se comunica muito mais fácil do que os outros temperamentos. É muito natural pra ele ter essa comunicação, essa forma de ver... Iniciais interações sociais pra ele é muito fácil. Isso, é uma forma de ver a vida, assim, tentando sempre fazer com que as coisas estejam boas, sabe? O sanguíneo tem essa questão. Ele olha o ambiente, o filomático também é apaziguador. Ele é uma pessoa que gosta de apaziguar, mas o sanguíneo também, ele gosta de ter aquelas relações, né, bem ali harmoniosas em alguns pontos. Se dá bem com todo mundo? Sim, geralmente sim. Geralmente sim. Quando arruma barraco, ele arruma com vontade também. Mas para o barraco rápido, entendeu? Como se fosse isso. E por que sanguíneo? Porque... Esse era o que teria a predominância do sangue no corpo, né? E tem a ver com ser mais emocional? O que tem a ver o sangue? O sangue, na época, pelo que eu lembro do que eu li, ele relacionou por causa de questões físicas, que geralmente eram pessoas que queriam ser mais atletas, eram mais agitadas, que queriam correr mais, né? Então, a pessoa mais agitada. Teria mais sangue, teria mais disposição para poder fazer as coisas, né? Vamos dizer assim, né? Ah, e um ponto clássico que a gente não pode deixar de falar do sanguíneo, que é a questão emocional. Tudo para ele é muito intenso. Então, às vezes, a pessoa até fala com a gente assim, ah, eu achava que era melancólico. Aí eu fico assim, por quê? Ah, porque quando eu estou triste, eu estou muito triste. Só que quando está triste, está muito triste. Quando está feliz, está muito feliz. Quando está com raiva, está com muita raiva. Quando está apático, está muito apático. Só que tudo passa muito rápido. Muito rápido. Tá, entendi. E pelo que vocês falaram, então, é possível ter um pouco de cada, é isso? Então... A pessoa não é 100% uma coisa só. Era muito difundida essa abordagem antigamente, até por causa da origem da teoria. Porque se você acha que o temperamento está relacionado a um fluido corporal, então todo mundo tem os quatro. Só que conforme o tempo foi passando, e a gente já não entende mais ele só como comportamento e com ligação com os fluidos corporais, mas sendo um instinto, a gente entende que cada pessoa tem um temperamento só. Só que aí, o que faz parecer, às vezes, que ela tem dois temperamentos é o fato de existirem variações, né? Que entra naquela parte da estrutura. Por exemplo, o colérico que é quente e seco, ele pode ser ou mais seco do que quente, ou mais quente do que seco, ou mais quente do que seco e ter aporte úmido. Aí dá uma diferença de um pro outro, né? Mas sempre tem um que é predominante. Tipo, um que é mais nítido, assim, na pessoa. Em que sentido? Em que realmente, eu não sei o que você é, se você é colérico, tem caso assim? Sim, então, todo mundo só, por exemplo, eu vou dar o nosso exemplo, eu sou colérico. Todo mundo só tem um temperamento em si, um temperamento, que é um instinto. Uma pessoa tem um instinto. Porém, o que costumava acontecer? As pessoas, elas olhavam o temperamento só como uma característica. Então, por exemplo... Um comportamento, né? Um comportamento. Por exemplo, eu sou um colérico. Então, se eu aprender a me dominar, aprender a me controlar, não ser uma pessoa muito ríspida, aprender a ser uma pessoa que pensa um pouquinho, que analisa as coisas. Então, pode ser que alguma... O entendimento era assim, né? Que a gente vai olhar e vai entender que eu sou colérico, mas agora eu sou fleumático, talvez. Colérico e fleumático como secundário. Ou então, sou um colérico e aprendi a pensar muito e analisar. Sou um colérico com um melancólico. Só que, na verdade, eu não sou melancólico. Eu continuo sendo colérico. O meu instinto continua sendo o mesmo. Só que eu aprendi com a maturidade. Ele sempre fala que a maturidade é o que vai mudar totalmente o temperamento. Não que a gente vá ganhar um outro temperamento, vá mudar de temperamento, ou então vai ter um temperamento secundário. Mas, sim, eu vou aprender a ter maturidade no meu temperamento. Tá, então pensando... Ai, caramba! Nossa, que susto, pobrezinho! Duda, duda! Cuidado, duda! Caramba! Chega a tremer a mão. É o alerta da mancada? O alerta da mancada, duda! Caramba, pobrezinho! Você tem que me avisar desse alerta, meu! Vai tá susto, velho! A menina aqui tomou susto, tu! Amor de Deus, meu! Que isso! Aí assustando até o pessoal aqui que tá no estúdio, gente! Vamos lá! Alerta da mancada! Qual que é a maior mancada que uma pessoa pode fazer, ou que vocês veem a galera errando aí dentro desse assunto aí de temperamento? O que vocês acham? Olha, no meu ponto de vista é quando a pessoa acha que existe um temperamento certo pra você se relacionar. Então, por exemplo, ah, eu sou fleumática, eu quero me casar, qual é o melhor temperamento que vai dar certo no meu relacionamento? Isso não existe, porque o temperamento não vai dizer como é o caráter da pessoa, se aquela pessoa é uma pessoa que tá disposta a dar por você o que você também vai dar por ela no relacionamento. Então, o temperamento, a gente não pode olhar dessa forma, né, de tipo, ah, fleumático só dá certo com sanguíneo, porque se for com colérico dá muito problema. Isso não tem nada a ver, é uma questão de maturidade. Então, pra mim, a maior mancada é essa. Sim, olha, pra mim, a maior mancada, concordo também bastante com a Ruth, pra mim a maior mancada também é olhar temperamento de uma forma muito rígida. Como eu falei, por exemplo, se você é um colérico, quer dizer que você vai ser daquele jeito. A pessoa já faz, assim, um personagem. Aquela pessoa, assim, horrível. Então, se você vai ser um fleumático, você vai ser assim. E esquece que o ser humano, ele aprende, sabe? O ser humano, ele aprende, ele controla, ele se domina. Então, se ele se domina, se ele aprende a ser uma pessoa melhor, ele também vai aprender também a dominar aquilo que não é tão bom no temperamento dele. Então, ele vai mudar. Existe muito estereótipo, a gente sempre trabalha contra isso. No temperamento, a gente sempre fala, cuidado com estereótipo. Existe o estereótipo do fleumático ser aquela pessoa sempre preguiçosa. Nossa, a gente já conheceu tanto fleumático que, nossa, dá um show em proatividade. É fleumático, o instinto é ser fleumático. Mas a pessoa é uma pessoa muito ativa, porque ela aprendeu a ser assim. Então, o estereótipo é o que traz muito problema, até mesmo pro estudo. Muitas pessoas olham em temperamento e falam assim, ah, temperamento é uma coisa que não é muito boa, não existe, porque falam que a pessoa vai ser assim e, na verdade, não é bem assim. E a pessoa, de certa forma, tá certa. Porque realmente não existem pessoas que são daquele estereótipo ali. Mas isso é uma coisa que traz prejuízo pro ensino, porque as pessoas acabam tendo preconceito com algumas formas que algumas pessoas acabam ensinando temperamento. Como se fosse uma coisa rígida, né? Uma coisa assim que, poxa, eu sou colérica, então vou ter medo daquela pessoa que aquela pessoa vai me, sei lá, me dar uma pernada, vai me dar uma patada o tempo inteiro. Isso não é bem assim. Isso é uma coisa, assim, horrível, sabe? Tá, entendi. Então tem esse ponto também. Caramba, então, se a gente for pensar... O que eu acho interessante do temperamento? Quando você descobre que você é daquele jeito, tem até aquela frase, né? Conhece-te a ti mesmo, né? A gente conseguir se conhecer, a gente consegue... É que nem, por exemplo, eu falo muito sobre organização financeira. Você tem que fazer sua organização financeira pra você ver onde é que você tá gastando demais. Então você monta ali tua planilha, aí bota água, luz, telefone, carro, combustível, ração pra cachorro, saidinha, plano de saúde e tal, plataforma streaming. Você olha aquilo e olhando mesmo, visualizando aquele negócio, você consegue cortar mais fácil o que tá gastando demais e ver quanto é que tá entrando. Eu acho legal de a gente estudar o temperamento porque a gente consegue ver quais são as características nossas que precisam ser melhoradas com mais facilidade. E é interessante porque você consegue, de certa forma, aceitar melhor o outro quando você entende que não é porque ele é chato, é porque é uma característica de todas as pessoas que têm esse temperamento. Isso ajudou muito o meu casamento no começo. Não que seja perfeito, tá longe de... Mas no começo... Caramba, Mayara! Mas por que ser assim, velho? Pelo amor de Deus! E eu sou... 110% colérico eu sou, né? Misericórdia. Então assim, ela faz os negócios, eu ficava com raiva. Aí quando você lê um livro, você começa a ver você e começa a ver o outro. Caramba! É a Mayara! Olha aí! Vocês viram? Ela me mandou um post de vocês. Ela leu lá. Todas as características do colérico. Aí ela falou e ela mesma dava risada. Mano, é você inteiro! E tipo assim, era um texto, sei lá, grande, sabe? Com um milhão de características lá. E tudo se encaixava! E aí é engraçado porque quando a gente descobre que isso é um temperamento que está em alguns seres humanos, esse temperamento está em outros e esse em outros, você para com aquele negócio de Ai, mas ela é chata! Ele é chato! Não, não! Está no perfil ser isso! E a gente entender isso ajuda a mudar muito o nosso casamento, né? E qualquer outro tipo de relacionamento também, né? Demais! Nossa! Quando a gente... E ajudou muito o nosso casamento também! Porque quando a gente começa a entender que o outro, ele tem um temperamento diferente, a gente começa a entender que nem tudo é pessoal! Exato! Esse é o ponto! Por que você faz isso comigo, Mayara? Não, não é problema com qualquer um! Exatamente! Exatamente! Eu já faço com qualquer um! Exatamente! Tipo, não é... Não é ali o temperamento ali, a pessoa que tem algum problema contra mim, não! Muitas vezes é o temperamento da pessoa, o jeito da pessoa ser! Isso faz a gente entender nós mesmos, além de começar a entender os nossos limites, entender, poxa, eu sou assim! Beleza! Vou trabalhar meus pontos fracos e potencializar meus pontos fortes! E também entender que o outro também tem um temperamento que pode ser igual ao meu ou pode ser diferente! E está tudo bem, está tudo certo! E é melhor ter um diferente ou igual? Olha, depende! Depende da maturidade! Depende muito! Depende da maturidade! Por exemplo, se forem duas pessoas maduras, duas pessoas que, poxa, entende, olha, a pessoa é diferente de mim, mas eu vou respeitar, vou entender o jeito dela, vou facilitar a vida dela comigo, seja em qualquer área! Por exemplo, um colega de trabalho, poxa, eu sei que eu sou colérico, meu colega de trabalho é fleumático, ele pensa bem diferente de mim, age bem diferente de mim, mas eu vou facilitar a vida dele, vou entender quando ele for uma pessoa que talvez não dá um feedback tão quanto eu achava que deveria, assim, né? E isso por outro lado também, o fleumático olhar o colérico e falar, pô, beleza, eu sou uma pessoa que gosta de ficar aqui mais tranquilo, mas ele, não, ele é uma pessoa muito mais agitada, muito mais de atitude, está tudo bem, não tem nada de errado, a pessoa não está fazendo para me atingir, nossa, meu colega de trabalho, ele é muito agitado, ele está fazendo para me atingir. Não, faz parte do temperamento, é o jeito da pessoa ser, e está tudo bem, faz parte. Acontece muito isso, por exemplo, em pessoas que são casadas com fleumáticos que a gente recebe mais essa reclamação, né? De achar que às vezes, por exemplo, ah, meu marido não me ama. Ah, por quê? Ah, ele é fleumático e ele não dá aquelas declarações calorosas como eu acho que deveria ser. E aí, quando a gente entende o temperamento da outra pessoa, a gente sabe até o que a gente deve esperar dela e o que não deve. Não adianta, por exemplo, você se relacionar com um fleumático, seja onde for, no trabalho, por exemplo, achando que ele vai ser aquele cara explosivo que agita todo mundo e que bota tudo para acontecer, porque, às vezes, ele vai ser o cara que está ali mais para ser o braço direito, aquela pessoa que está ajudando muito. Mas, às vezes, ele não vai ter a iniciativa. E não adianta, por exemplo, eu sou casada com um colérico, não adianta eu esperar que ele seja aquela pessoa que, quando acontece alguma coisa, ele vai ficar olha, amor, vamos entender a situação. Não vai! Ele vai soltar os cachorros ali e eu tenho que ter força para segurar os cachorros. Colérico sofre nessa vida, né? Ninguém nos entende. Ninguém nos entende. Oi, Duda. Ora pela cura dele, coitada. Pior que aconteceu isso esses dias, né? A minha esposa, ela estava mal, com sintomas ruins, né? E ela falando, ah, aí chorava e tal. E eu ficando nervoso porque ela não marcava os exames. E ela, ah, eu estou triste, estou triste. Eu não consigo ter sensibilidade nenhuma se eu não vejo que a pessoa está fazendo o que ela tem que fazer para resolver aquele problema. E deu um rolo lá em casa. E aí, ah, chorou. Você não fala que me ama. Você não vem me abraçar. E eu, mas o que vai adiantar um abraço? Você acha que eu vou te curar com um abraço? Marca essa porcaria desse exame. Nossa, mano. E é engraçado isso, é que depois a gente riu, né? E aí eu falei, amor, você entende como o nosso funcionamento é diferente? Eu entendo que você quer um abraço e eu sei. Depois eu fui lá, abracei, fiquei lá, ela chorou e tal. Mas eu falei para ela, amor, eu quero resolver. Não adianta eu te abraçar, não vai te curar. Você precisa fazer o exame da ressonância para a gente saber que raio que está acontecendo. E quanto mais tempo você demorar, mais irritado eu vou ficar. Porque você é a minha esposa e eu quero que você seja bem de saúde, né? Então, como... E aí entra nisso, né? Não tem nada a ver com ser pessoal, né? Tem a ver com o estilo de cada um, né? Eu, como colega, tenho muita dificuldade em ser emocional. Eu sou emocional, mas tipo, em ser sensível, em ser delicado. Eu quero resolver o problema. Como é que a gente resolve isso, né? E esse ponto que você colocou é interessante, que até para quem não conhece os coléricos, por exemplo, você contou, eu fiquei nervoso porque ela não estava indo se cuidar. E aí quem vê de fora pensa, colérico não liga para ninguém, ele não ama nem a esposa dele, ela está lá sofrendo, ele não vai abraçar. Exatamente. Mas não, são resoluções diferentes. Era por que você se importava, por que você se importa. Só que se expressa pessimamente bem, né? Às vezes tem problema dessa hora de se expressar. É aquilo que eu falei, né? Ele olha tanto ali, pô, tem um problema aqui. Tu está fazendo alguma coisa para resolver esse problema? Não está fazendo? Então vamos resolver esse problema. Não porque eu não gosto de você. Muito pelo contrário. Eu gosto tanto de você que eu quero que tu resolva essa benção desse problema. Resolve, sai do lugar, mexe a bunda da cadeira e vai resolver o problema. Entendeu? E isso, nossa, quantas vezes a gente olha assim... O que vocês mais ouvem assim de reclamação que tem a ver com temperamento de casais? Então, do colérico, acho que a gente mais escutar e meu marido é insensível. É insensível. Não se importa comigo. Sendo que não é. Às vezes é esse tipo de coisa que você está falando. É outra forma. A praticidade extrema ali que o cara tem, muitas vezes é mal interpretado. O filomático também, né? Ele está falando. Muitas vezes o filomático é aquela pessoa que, pô, a pessoa se importa muito, sabe? Só que ele não tem aquela expressão calorosa. É, mas ele não tem a expressão muito... Totalmente o contrário do colérico. Quando o colérico tem muita expressão, o filomático, muitas vezes, não tem nenhuma expressão ou então muito pouca. E isso é muito mal interpretado também, porque a pessoa pensa, ah, pô, então essa pessoa não se importa comigo. Porque, na minha cabeça, eu entendo que uma pessoa que se importa, ela tem muitas atitudes. Erroneamente. O filomático não é assim. Muitas vezes ele está se importando, só que ele não tem tantas atitudes quanto a pessoa acha que ela deveria. E é aí que quando a gente começa a entender temperamento, a gente começa a falar, caraca, ele é filomático. Ele vai ter essa atitude mesmo. Não quer dizer que aquilo que eu achei que ele estava pensando, não quer dizer que ele pensa de verdade. E qual que é a maior característica de reclamação do sanguíneo, por exemplo? O que normalmente dá ruim no casamento por erro do sanguíneo? Olha, eu vejo o sanguíneo pela emoção, né? É uma pessoa também que é explosiva também. Tem pessoas que pensam que o sanguíneo é uma pessoa que... Nossa, o sanguíneo é só florzinha. Não consigo mesmo. O que a gente falou, quando ele está com raiva, ele está com muita raiva. Muita raiva. Sempre intenso, né? Isso. Sempre muito intenso. Uma das maiores reclamações que eu lembrei aqui, que a gente costuma receber muito, é de, às vezes, o sanguíneo não tomar cuidado com o que ele vai falar. Fazer muito comentário, assim, no calor do momento, e depois agir como se nada tivesse acontecido. Aí a pessoa acha que ele é sonsa, né? No casamento. Que é tipo, ai, meu marido falou poucas e boas pra mim, e depois fica agindo igual sonsa, como se nada tivesse acontecido. Só que é porque, tipo, ele ficou com raiva na hora, falou... Mas não guarda, esquece. Acabou, não guarda, acabou. E é isso aí. A maior reclamação dele é isso. É normal, não é que ele está sendo sonsa, né? Porque ele falou e pra ele já está resolvido. Só que ele esquece que talvez por outra pessoa não está. Enfim, mas é uma coisa que as pessoas reclamam muito. E o melancólico? Qual que é a maior dificuldade de casar com o melancólico? Ah, isso aí eu tenho especialidade. Conhecimento de causa, né? Eu tenho conhecimento de causa, sim. Nossa! Olha... Essa eu quero ouvir. Gente, eu não quero briga aqui, por favor. Calma aí, ó. A dificuldade que a gente vê no melancólico é a facilidade. É uma facilidade mesmo que o melancólico tem de parar e analisar as coisas. Ele gosta de analisar, ele gosta de entender o que está acontecendo. Só que existem situações que você tem que agir. Por exemplo, eu como colérico entendo que eu tenho que agir pra que o negócio seja resolvido. O melancólico, não. Ele entende que ele tem que pensar pra que então o negócio seja resolvido. Não que ele não vai ter uma atitude. Ele vai ter atitude, mas ele vai primeiro querer entender. E, cara, isso é difícil. É difícil pro sanguíneo entender isso. É difícil pro colérico entender isso. E até pro filomático tem hora que é difícil entender. Porque o filomático, ele é uma pessoa que não pode, pode não ser uma, assim, a pessoa de mais atitude que possa existir, talvez em alguns pontos. Mas ele também não é aquela pessoa que fica querendo desmiuçar essa caneca aqui. Ela é feita de um material específico. Então, por isso, eu tenho que ter tal ação com ela. Ele também não é dessa forma. E o melancólico é. E isso é difícil, cara. Dentro de um casamento, isso é muito difícil. Porque qualquer coisa que surge... Deixa eu analisar bem. Então, o que que tá acontecendo? Como é que se eu tiver essa atitude aqui? O que que vai acontecer? E dentro disso, se passou muitas vezes um tempão. E a pessoa tá pensando. Isso é difícil, cara. Difícil demais. A questão da sensibilidade emocional do melancólico. Que você não pode falar qualquer coisa com ele. Que aí ele tá pra querer se enviar. Eu sei. Pode. Se você falar qualquer coisa com o melancólico, cara. É complicado. Acabou. Aí todo mundo fica. Ai, meu marido é muito sensível. Eu não posso falar nada com ele. O que que eu faço? É difícil também. E na parte de comunicação. Tem problemas no casamento na área de comunicação por causa de algum perfil que fala muito e outro que não gosta de falar, por exemplo? Sim, direto. Reclamações de que... Ai, a gente sempre fala, né? O diálogo no relacionamento é uma parte muito importante. Porque senão não tem como você conhecer. Não tem como resolver problema. Não tem como você saber o que tá incomodando. E aí as pessoas reclamam muito do fleumático. Que tipo, meu marido não gosta de conversar. Como é que eu resolvo com ele? Porque eu começo a conversar e tipo, ele tá sempre, tá bom. É, isso mesmo, né? Aí tem que ter várias coisas. Vai que a pessoa tem que entender o que que tá acontecendo no relacionamento dela. Mas a questão do fleumático ser uma pessoa que não quer falar nada nunca. O melancólico que não quer falar na hora certa, né? A pessoa fica assim, tipo, você tá bem? E ele tá, tô bem, tô bem, tô bem. Duas semanas depois vem a tona que não tá. Vem na cara do indivíduo que não tá bem, mas o indivíduo não quer falar. É, o sanguíneo que é o comentário no calor do momento ou falar demais, né? Muita vez não dá espaço pra que a outra pessoa venha falar também. Isso, só quer reclamar, reclamar. A gente que fala pra caramba sem parar é o sanguíneo, então. Isso, geralmente sim. Se ele não aprender a se controlar... A gente se segura um pouquinho mais, mas assim, tem os sanguíneos que são realmente descontrolados. Fala muito mesmo, fala muito, muito mesmo. Tá. E o colérico seria a grosseria, né? No caso de ser muito direto. É, a comunicação, a praticidade, né, ali. Tá. Então, ó... Galera, a gente já vai continuar aqui. Eu ia fazer um teste aqui, mas não vai dar tempo, porque tem falta um monte de perguntas aqui ainda, né? Mas tem um teste... É no canal... Tá no YouTube de vocês o teste? Sim, tem no YouTube. É, né? Tem um teste que você faz, que deve dar uns 10 minutos lá, que vocês vão fazendo várias perguntas, é isso? Isso. Tá, eles vão fazendo várias perguntas, você vai respondendo, e aí no final vai falar qual que é o teu temperamento com base nas perguntas que você tá falando. Eu ia tentar fazer aqui no programa, mas aí até pra você ir lá no canal deles também é melhor. Tenta fazer esse teste, e aí tem algum vídeo, tipo, sobre cada temperamento, tipo, exaustivo, assim, falando bastante coisa sobre cada temperamento? Tem vários, né? Tem alguns, ó. É? Tem alguns. A gente deixa na descrição aqui o link do canal deles. Boa! A gente vai deixar o link do canal deles no YouTube, mas segue o Instagram também. E lá, pessoal, vai ter várias características sobre cada, e tem esse teste. Então bota no YouTube lá. Ou a gente põe na descrição aqui também, né? Teste de personalidade, de temperamento, temperamentando. Aí você já vai ver qual que é o seu perfil. E quero lembrar agora também, já já a gente vai falar sobre dinheiro aqui, como é que cada um lida com o dinheiro, que é um ponto importante. Quero lembrar do nosso patrocinador Acordo Certo. Então, se você tá com alguma dívida no seu nome, tem alguma pendência aí, tá com teu nome sujo, entre em contato com o Acordo Certo pelo link aqui da descrição. É de graça o serviço deles, tá? Você faz um cadastro super rápido lá, bota teu nome e tal, alguns dados. Vai colocar teu CPF. Vai sair, caso você tenha alguma dívida, todas as dívidas que você tem lá de tudo quanto é tipo de empresa, varejo, telefonia, e-commerce, bancos, um monte de coisa. E na hora, você já consegue fazer um acordo pra quitar essa dívida com até 99% de desconto. E aí você quita ali e rapidinho já sai, já limpa teu nome, já resolve esse negócio. Agora, imagina que legal. Você tem uma dívida de mil reais, você poder pagar ela com 50 reais e ficar livre dela. É exatamente isso que Acordo Certo faz uma empresa excelente, super bem avaliada no Google, no Reclama Aqui e em vários outros lugares. Entre em contato pelo link aqui da descrição, tá bom? Então, agradecemos aí o patrocínio de vocês. Agora, vamos continuar aqui sobre isso, né? Eu anotei aqui, né? Sobre a importância do autoconhecimento, né? O que vocês conseguem falar sobre isso? Tipo assim, sobre a importância de você saber qual que é o seu temperamento. Olha, conhecer temperamento, né? Ele te mostra muito sobre como você é. E te tira, nossa, né? Muitas dúvidas que a gente tem. Por exemplo, um melancólico. Quando ele entende que ele é melancólico, ele vai entender. Poxa, existem outras pessoas que também gostam de pensar, de analisar as coisas. Eu não estou com defeito. Um colega que vai entender. Poxa, por eu ser muito prático. Então, é por isso que muitas vezes eu posso até falar alguma coisa ali que não deveriam. Então, as pessoas não entendem meu jeito de agir em alguns momentos. Porque é o meu temperamento. E quando a pessoa começa a entender o jeito dela, o temperamento dela, ela começa a não ganhar uma cartilha de destino. Você vai ser desse jeito. Não. Ela começa a entender os pontos fracos e os pontos fortes. Então, ela começa a melhorar os pontos fortes. Trabalhar esses pontos fortes. E também trabalhar os pontos fracos. Porque ela entende, poxa, se eu sou um colérico, qual pode ser o meu ponto fraco na comunicação do meu trabalho? Poxa, pode ser que eu estou sendo muito direto com as pessoas do meu trabalho. Então, eu vou procurar ser um pouquinho mais, sabe? Um pouquinho mais cordial em alguns pontos. Procurar entender um pouquinho mais, mapear a minha forma de falar. Porque a pessoa entendeu que ela é uma colérica. Ou então uma sanguínea. Poxa, eu sou sanguíneo. Nossa, eu nunca tinha reparado. Acontece muito isso, sanguíneo, né? Nunca reparei que eu sou muito falante. Tem sanguíneo que percebe que é muito falante. Ele não entende isso. E quando ele entende que ele é sanguíneo, a gente fala, o sanguíneo é muito falante. Ele fala assim, rapaz, não é que eu sou falante mesmo? E por ele ser falante, ele acaba começando a ser aquela pessoa que, poxa, por ele entender que ele é falante, ele começa a ser aquela pessoa que, poxa, vou me segurar um pouquinho, vou dar um passinho para trás. Não vou ser aquela pessoa que vou ficar falando, falando o tempo inteiro. Porque eu entendi que eu sou assim, é uma tendência a mim. Então, por isso eu vou começar a me controlar, né? Então, a gente vê que quando a pessoa descobre o temperamento dela, ela começa a amadurecer com as pessoas, no relacionamento. É como se o temperamento, assim, fosse um mapa interno da pessoa, né? Você é um terreno, você tem um temperamento, você descobriu o seu mapa interno. Então, você vai ver ali onde é que tem um relevo que você tem que tomar um cuidado, onde tem uma ribanceira que você tem que evitar. Você começa a entender coisas que você tem predisposição que você nem sabia. É como se começasse a dar nome aos bois, né? Por exemplo, melancólico. Às vezes, ele sofre muito com pessimismo. Porque, tipo, ah, fomos chamados para ir no primo pobre lá, né? Aí, pô, eu vou pagar mico, vai acontecer alguma coisa. Já começa a pensar várias coisas e, tipo... O pior, sempre. O pior, sempre. Aí, já sabe que, poxa, é uma tendência do temperamento, né? Então, a gente começa a entender que, tipo, não, peraí, isso não é a realidade em si. É o meu temperamento que está me mostrando isso. A gente sempre gosta de falar isso. A nossa visão, o que o temperamento traz, que a gente acha que é a visão da realidade, é só um ponto de vista. E cada temperamento vai ter o seu. Então, a partir do momento que a pessoa entende isso, ela consegue se questionar. O colérico consegue entender que a vida não é o campo de batalha que ele precisa estar sempre armado para dar em todo mundo, né? O melancólico entende que a vida não é essa coisa tão assustadora. O fleumático entende que a vida tem, sim, uma necessidade de ação maior. E o sanguíneo entende que nem tudo é florzinha, né? O mundo não é tão colorido assim, que ele precisa botar mais seriedade nas coisas. Boa. Você sabe que tem dois tipos de livro que eu achei que foram muitíssimo relevantes, né? Que a gente tem livro de tudo quanto é tipo. Eu leio muito livro de finanças e tal, né? Mas dois livros que foram muito importantes para mim... Três, na verdade, né? Tem um que também é um clássico, que é aquele Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu acho esse livro muito bom. Se você nunca leu, galera, três livros bons aqui, ó. Esse não tem tanto a ver, mas até tem um pouco a ver com o que a gente está falando. Mas o outro é o Por Que Agimos Como Agimos, que fala muito sobre temperamento e deu uma mudança, principalmente para isso que você falou. Você começa a entender que as pessoas agem daquele jeito e não é pessoal. Não é porque é teu marido, não é porque é teu filho, porque é tua esposa. É porque o temperamento dele é daquele jeito, né? E óbvio que os defeitos vão ficar mais evidentes quando a pessoa mora na tua casa. Sim. Que esse é um ponto, né? Mas o outro não fala. Claro, você vê o outro uma vez a cada dois meses, né? Se morar, tá pra morar aqui junto. É, é. Então, esse livro eu achei muito legal e tem várias informações. Inclusive, lá no Instagram deles, o Temperamentando, já segue lá, galera? Eles vão falar o que cada temperamento tem de bom, de virtude. Eles vão falar o que cada temperamento tem de ruim, pontos de melhoria. Que isso é o fundamental. A gente tem que evoluir, galera, né? Eu não gosto daquele negócio de síndrome de Gabriela, né? Que fala, nasci assim, sou assim, vou morrer assim. Não, 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 você é besta. Caramba. Eu sou totalmente colérico. Só que eu sei as coisas que eu tenho que mudar e eu tenho tentado me policiar com relação a isso. Só que se eu não tivesse lido, né, sobre os meus pontos, eu acharia que a vida é coisa do momento. Não, não, é porque eu sou assim, eu preciso melhorar isso, né? Então, esse livro é muito bom também. E dá uma olhada lá nos e-books. Inclusive, ó, fica ligado no chat que vai sair mais e-book aqui nas perguntas, tá? E outro livro, não sei se vocês já leram, mas que eu achei muito bom é aquele As Cinco Linguagens do Amor. que eu acho muito top, que tem mais ou menos a ver com isso que a gente tá falando, que ele fala no livro sobre como cada pessoa tem um jeito diferente de se sentir amada, né? Então, às vezes, a pessoa dá flores e a pessoa tá um pouco se lixando pra flor. Não, mas eu te amo, eu te dou flor. Mas quem falou aqui sobre a declaração de amor pra mim, né? Eu quero que você esteja comigo aqui em casa, né? Aí o cara fala sobre cinco linguagens diferentes, né, que é tempo de qualidade, é serviço, é palavras de elogio e admiração, é presente. E esse foi bem interessante também, principalmente pra quem tá num relacionamento, namoro, noivo, casado, o que quer que seja, né? Você saber como que a pessoa... O que que você tem que fazer pra que ela se sentir amada? E, às vezes, o teu jeito de se sentir amado não tem nada a ver com o da outra pessoa. Então, se vocês puderem em casa, galera, dedica um pouco disso, ó. Pensa assim, você vai passar o resto da tua vida com essa pessoa aí que tá do teu lado, né? Então, investe. A gente investe em tanta coisa, a gente investe pra ver jogo do Corinthians, a gente investe pra ver bebê, bebê, dorama, né? E não investe num negócio que vai resolver o nosso casamento, muitas vezes, né? E, realmente, tem muito casamento que acaba por não ter esse conhecimento, não tem? Sim, sim. Já aconteceu várias vezes, assim, em consultoria, que eu também faço essa parte de dar consultoria pra pessoa aprender a lidar com temperamento, e aparecia, por exemplo, principalmente, esposas coléricas com maridos fleumáticos, e aquela coisa assim, tipo, ah, meu marido resolveu do nada ir embora de casa, e eu não entendo por quê. E aí, quando começava a conversar, eu falava, ah, eu sempre falava que ele demorava a reagir, que ele nunca resolvia nada, que ele era lerdo, um banana, aí começa aquela sessão de xingamento, e o cara, tipo, uma hora... Sessão descarrega, né? É, sessão descarrega, e uma hora o cara vai embora. E vários casamentos, de um não entender o jeito do outro e tava quase acabando, aí eles conseguiram se equilibrar quando descobriram. Pô, nossa, a gente recebe muito na página, né? No direct lá, a gente falando, poxa, tanto coisas muito boas, quanto coisas também, histórias ruins. Tipo, poxa, se eu conhecesse sobre temperamento há um ano atrás, meu casamento não teria acabado. Porque agora eu entendo que o meu marido, minha esposa, não tava sendo nada pessoal comigo, ele só não tava entendendo o jeito dela, e por não entender, eu achava que aquilo era implicância comigo. E tem pessoas que também chegam assim pra gente, poxa, eu... Nossa, eu vi o perfil de vocês, li um post, li um e-book, fiz um curso com vocês, e aquilo abriu minha visão no meu casamento, e eu comecei a olhar o meu marido e minha esposa de uma forma totalmente diferente. E quando a pessoa começou, né, a olhar a pessoa que tá do lado dela de uma forma diferente e entender, cara, peraí, então... Quer dizer, então, que quando você é uma pessoa muito falante, não é porque você tá, assim, sabe, se lixando por aquilo que eu tô sentindo, não, é porque você é falante mesmo. Nossa, que legal! Cara, aquilo muda. Nossa, quantas vezes a gente recebe textos de pessoas falando isso, e a gente fica muito feliz com isso, porque não é só sobre a gente conseguir um rótulo, né, de falar, poxa, eu sou colérico, eu sou sanguíneo, eu sou fleumático ou melancólico, não. Mas é entender como eu sou pra que eu possa, então, amadurecer, ter um casamento saudável, uma vida saudável com os filhos, com a família, com os pais, enfim. De a gente ver pessoas sendo restauradas, casamentos sendo, assim, mudados, pais aprendendo a lidar com os filhos porque descobriram o temperamento dos filhos e descobriram o seu temperamento. É isso que faz a gente continuar, sabe? Ver as pessoas mudarem e amadurecerem. Isso é o que eu vejo que falta muito no mundo onde a gente vive, né? Quanto custa o livro de vocês, o e-book de vocês? Então, o e-book tá saindo 37,90 os dois, cada um. Cada um 37,90. Então, talvez, né, uma recomendação pra galera. Se você tá com um casamento ruim, um relacionamento difícil, e às vezes pode ser relacionamento entre família também, não só marido e esposa, né? Em vez de desistir, divorciar, ou antes de ir pra uma terapia, que eu não sou contra a terapia, eu acho muito bom, é ótimo o trabalho de psicólogo e tal, gasta 37,90 pra comprar um livro? Porque, às vezes, por um valor infinitamente menor, você pode entender todo o funcionamento do seu pai, da sua mãe, do seu filho, do seu cônjuge, da sua esposa, ou de quem você quer que você seja e que você vive, e isso já pode dar uma clareada muito boa na sua mente. Porque tem gente que já desiste, sem nem ter estudado o mínimo pra entender o que tá acontecendo. E é falta de conhecimento nosso. Eu também não sabia sobre isso até o dia que eu li, né? E é triste o tanto de divórcio que tem, né? Acho que, meu... Oi? Nem a NASA descobriu o que eu sou, meu. Você é aquele outro lá que falou... Subino? Subina? Nem a NASA descobriu, meu. A NASA tentou... Não dá pra entender o que é isso aí, filho. Você é de outro planeta, viu, pobrezinho? Eu não sou deste mundo. Eu sei. Olha, então, fica essa dica. E uma outra coisa. Tem algum temperamento que é mais cheio de regra num relacionamento? Tipo algum temperamento que gosta de criar muita regra, enquanto o outro já não tem tanta regra e não fica com muita coisa, assim, pra se viver? Ah, com certeza o mais regradinho é o melancólico e o menos de todos é o sanguíneo. Eles são opostos, assim. Tá. O melancólico que já cria muita coisa. Isso. Ele é o dono das regrinhas. É engraçado. Eu criei uma lista aqui, gente. Vamos lá. Ó. Gente. Mor. Te amo, minha paixão. Do fundo do meu coração. Mas eu criei. Porque assim, né? O colérico é uma pessoa extremamente prática. Sim. Ai, meu... Mas vai me demorar dois segundos a mais? Não. Então vamos fazer por esse caminho. Às vezes eu tô andando na rua, eu penso se atravessar aqui vai ser melhor ou mais rápido eu ir na diagonal pra eu otimizar meu tempo, né? Lá em casa, né? Eu tenho duas regras lá em casa. Primeira, nunca tire essa chave da porta. Porque eu já vi história de gente que a casa pegou fogo e aí o pessoal tentou achar a chave e não achou, morreu todo mundo, sabe? Meu Deus. Já aconteceu até uma vez com gente famosa e saiu na TV de uma situação lá em que começou a dar ruim lá no ar-condicionado, pegou fogo, começou a fumaça, ninguém achou o caminho pra sair e morrer. Perderam, é desgraça. Então eu falo pra Maiara, duas regras, amor. Não tira essa chave da porta, deixa ela sempre aqui e usa a sua e na hora que a gente for ver filme, não deixa o gato fazer barulho e ficar roncando na minha cabeça que eu não gosto. Só essas duas. Olha que vida fácil, gente. O que que teu marido quer? Então tira a chave e tira o gato da cabeça. Tô feliz, né? Agora a minha esposa. Duda, não deixa o soro da lente em cima da pia. Baixa a tampa da privada. Não usa o banheiro de visita. Usa só o banheiro do quarto. Não coloca tupperware redondo dentro do quadrado. Não usa o pano de limpar louça pra secar a mão. Não usa o pano de secar a mão pra secar a louça. Não deixa livro na mesa do notebook. Não deixa camiseta na sala, nem na mesa, nem na rede, nem no cabideiro, nem em lugar nenhum camiseta. Não deixa a TV torta. Não arrasta a TV senão vai manchar o hack. Não dorme sem tomar banho. Gente, quanta frescura! Duda! Meu Deus! É um milagre você tá casado ainda, hein, meu? É um milagre! Olha quanta regra, gente! Aí, não acorda sem tomar banho. Não viva sem tomar banho. Não usa a mesma camiseta por mais que sete dias. Gente, qual o problema? Deixa de ser pobre! Essa aí já resolvemos, graças a Deus, graças a galera do canal. Troca de cueca depois do banho. Não cheira a meia pra ver se dá pra usar ela por mais dois dias. Não se enxuga fora do box. Não come miojo. Não come porcaria na rua. Não toma refrigerante. Não misture o lixo orgânico com o descartável. Não seca o rosto na toalha de banho. Usa protetor solar. Não dá bronca no gato. Não bate no gato. Não assusta o gato. Não tenta assassinar o gato. Gente, quanta regra! Misericórdia. Vamos lá. Não fala baixo demais que eu não tô ouvindo. Não grita! Pra que você tá gritando, Duda? Não deixa a garrafa de água gelada em cima do rack de madeira. Não fala nada. Não faça silêncio. Escova o dente todo dia, Duda. Não bebe água com a boca na garrafa, pelo amor de Deus, Duda. Não usa a mesma faca na margarina e na geleia. Não compra óleo misto em vez de comprar azeite. Não compra mistura lácteo em vez de leite condensado. Gente, como é que eu vou viver com tanta regra? Mas é engraçado isso. Tem muita coisa que eu exagerei e brinquei. Mas eu falo pra ela, né? É uma coisa que a gente tenta sempre pensar, né? Quanto menos regrinha criar, mais leve vai ser o relacionamento, né? Então, às vezes, tem coisa que ela quer que ela nem fala. Deixa, deixa. E tem coisa que eu quero também, mas deixa, deixa. Não vou morrer por isso, né? Só que tem casal que é regra chata o tempo todo. Meu Deus! Para de criar regra! Vive a vida, né? Sim, é verdade. Uma coisa assim... Até no fato do melancólico ser o cara que tem uma mania muito grande de criar regra pra tudo, né? E isso acaba criando na cabeça dele um idealismo muito grande. E aí, a chance é grande de se frustrar no relacionamento, né? De, às vezes, achar que tipo, não, porque se eu for casar, o meu marido, ele vai ter que ser aquele cara que me ajuda assim, assim, assado, fala desse, desse jeito. Então, cria um troço na cabeça que a vida não vai corresponder, porque ninguém vai bater 100% com aquilo, né? Então, tem que tomar cuidado com esse negócio de criar muita regra. Ela é muito exagerada. O perfeccionismo, né? É complicado, porque é engraçado, né? Que tem alguns temperamentos, sei lá, que eles querem o melhor possível. Só que, às vezes, isso se torna exagerado. Sim. Tipo assim, aí você nunca tá feliz porque não tá perfeito do jeito que você quer, né? Exatamente. Então, esses são alguns riscos, né? De alguns temperamentos, né? Isso. E com relação ao dinheiro, o temperamento pode influenciar a forma com que cada um lida com o dinheiro ou gasta dinheiro, por exemplo? Com certeza, porque se o temperamento, ele vai influenciar a tua forma de ver a vida e tudo que ela engloba, o dinheiro faz parte do nosso dia a dia. Então, ele vai entrar na dança também, né? Tem algum temperamento que gasta mais ou algum temperamento que não gasta ou algum, sei lá, sabe, alguma característica que vocês lembram assim? Sim, a gente vê, por exemplo, o sanguíneo, né? Que é um temperamento mais emotivo. Então, quando as emoções vêm, ele pode ter dificuldade de conseguir segurar essa emoção. Então, muitas vezes, a gente vê sanguíneos que gastam muito. Simplesmente porque eu olho, eu quero, eu posso. Vou me dar esse prazer, eu posso, eu mereço. Eu mereço. Tô guardando esse dinheirinho, mas eu mereço comprar isso daqui e gasto, simplesmente. E gasta feliz, gasta com vontade, mas isso aqui é exagerado muitas vezes. Gasta, 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 gasta sem pensar. O sanguíneo, assim, é clássico nisso. Compra coisa, assim, muitas vezes que não precisa. Mas porque a emoção vem, por ser muito emotivo, aquela emoção forte vem e ele compra. Daqui a pouco a vontade já até passou, mas ele já comprou, né? Porque ele é impulsivo também em alguns momentos. Já comprou, tá no armário lá, tá em casa e... Segue em frente. Quase me enfiou a caneta no olho aqui agora. Tá. Vocês tinham até me mandado um texto, deixa eu ler aqui alguma coisa aqui sobre esses negócios do temperamento, né? Que eu achei interessante com relação ao dinheiro, né? Deixa eu só pegar aqui. Ó, então vamos lá, pessoal, ó. O colérico, vai. Tem que tomar cuidado com relação a dinheiro e finanças, tá? Cuidado porque o colérico, por ser muito competitivo e ousado, ele pode querer arriscar demais. Ou ser do tipo que os fins justificam os meios. Porque ele quer alcançar aquela meta, ele quer bater aquele negócio, ele quer ter aquilo lá. Então ele acaba perdendo a noção de o que é certo e errado nesse desespero por aquilo lá, né? Aquela pessoa que só se importa com onde quer chegar e não liga tanto pro caminho que vai conduzir até lá. Então o colérico tem que tomar cuidado com isso com relação ao dinheiro. Quando usa bem o seu temperamento, ele pode ser estratégico, tem uma boa visão de futuro, pensar no amanhã e sabe reconhecer oportunidades, inclusive o financeiro. O sanguíneo, ele tem que tomar cuidado com a inconstância. Porque a inconstância pode fazer ele começar negócios de uma forma emocionada, sem pensar demais, investindo tudo e querer largar a mão quando enjoa. Ah, não quero mais. É o que a gente tava falando de comprar na emoção e depois, pra que eu comprei esse negócio? Isso aí. Comprar na emoção. Mas, quando ele usa bem o seu temperamento, ele consegue aceitar novidades com facilidade e acompanhar as tendências. O melancólico pode ter muito receio de investir porque pensa demais e que é tudo perfeito. Ah, eu não sei se é isso, eu não sei como que é. Então ele acaba querendo botar tudo lá na poupança mesmo ou coisas que tragam 100% da sensação de segurança. Então ele pode estagnar em alguns pontos com relação ao investimento e finanças, essas coisas, porque tem receio de tomar decisões novas, do novo, daquilo que... A gente começou falando, né? Quando ele tá num lugar que ele é conhecido, ele se sente bem. O novo, ele já não se sente tão bem com isso, né? Mas, quando ele usa bem o temperamento, ele vai ser muito bom porque ele é cauteloso e analisa super bem pra onde o seu dinheiro vai. Não se arriscando na emoção, que é o oposto do sanguíneo, né? Isso. O contraste é colérico, melancólico e sanguíneo, é isso? Isso, e o colérico e o fleumático também. E o colérico e o fleumático, tá? Aí, o fleumático tem que tomar cuidado porque ele pode demorar demais pra tomar uma decisão e perder o time ali, perder a hora certa do mercado ou atrasar as possibilidades de lucro também por pensar demais e ficar muito enrolado. Mas, quando ele usa bem o temperamento dele, ele se adapta bem a novos modelos de negócio, tem paciência pra esperar o retorno quando entende o processo. Então, você vê que no mundo dos investimentos, né, é extremamente importante você se conhecer porque, primeiro, pra você garantir bem o teu futuro, você tem que pensar no amanhã. Então, você tem que saber que você tem que se planejar pra lá. Talvez o seu tipo de temperamento vai ter que se empenhar mais nisso porque não é o tipo de coisa que você faz. Outra coisa é a pessoa que gasta por impulsividade. Ah, eu quero torrar porque eu mereço, porque eu fiz isso e vou fazer agora. Passa numa loja, nem precisa ver aquela blu, vou comprar agora. Pra quê? Então, você vê, o melancólico já é uma pessoa que já tende a... Mas será que eu... Não, eu vou esperar. Quem sabe eu volto aqui na semana que vem pra ver, né? E no mundo dos investimentos, o que tem de gente que toma decisão errada é brincadeira. É muita gente que toma no desespero sem fazer uma análise, sem estudar o negócio. Mas, por outro lado, tem muita gente que segue o canal que tá falando, Duda, eu ainda não comecei a investir. O cara já leu 89 livros, 20 cursos, 40 ebooks, já assistiu todos os vídeos do meu canal e não começou, porque ele vai postergando, né? Vai procrastinando, né? Deixando pra lá e nunca faz a coisa. Então, tem muita influência do dinheiro isso, né? Sim, com certeza. Esperar o tempo perfeito, alguns temperamentos têm essa tendência, né? Esperar o tempo perfeito, né? E o tempo perfeito nunca chega, né? Fica sempre esperando. Não, tem que fazer mais um curso. Já fiz 150, mas vou fazer mais um só. Agora vai ser o que vai mudar as coisas, né? Tem temperamento neofilomático, pode passar por isso alguns momentos, melancólico principalmente. E tem outros já que já mete a cara, né? E nem tem noção do que tá acontecendo. Ah, vou fazer. Quando vê, fez besteira, fez caca e... Ah, já fiz e, sabe? Muitas vezes faz a coisa assim precipitada mesmo. A gente já vê pessoas que sanguíneos, coléricos, momentos que, pô, eu tenho aquela meta, colérico, né? Pô, eu tenho aquela meta, eu quero alcançar aquela meta. Então, por isso, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Os fins, né? Justificam os meios. Então, acaba, nossa, metendo o pé pelas mãos, faz besteira, gasta muito dinheiro, coloca o dinheiro investido em coisas assim muito arriscadas, que ele não domina, que ele não entende muitas vezes e faz, assim, tudo precipitado. Por exemplo, quando a pessoa não entende o temperamento dela, né? Ela se deixa ser dominada por aquilo. E quando, se aquilo dominar ela, é complicado. Nossa, financeiramente, então, ele pode fazer uma lambança, assim, na vida absurda. É, mas o engraçado é que, desculpa até te cortar aqui, eu tô pensando aqui agora, que cada temperamento pode até procrastinar todos eles, começar a tomar um cuidado maior com a vida financeira por motivos diferentes. Às vezes, o colérico, por exemplo, ele já é um cara que sempre trabalha, ele tá lá sempre com força pra fazer parte dele. Então, tipo, ah, não vou... Pra que que eu vou guardar dinheiro? Pra que que eu vou começar a juntar? Pra que que eu vou começar a cuidar disso? Eu tô aqui trabalhando, eu vou receber o sanguíneo também. Tipo, ah, não quero lidar com isso agora, não. Tá dando tudo certo aqui. Ah, lá pro futuro eu penso nisso. O melancólico, às vezes, por medo, né, de tipo, ah, eu não sei fazer isso. Então, daqui a um tempo eu estudo e sempre deixando pra depois. E o fleumático porque, tipo, ah, não tem urgência. Tá tranquilo, tô conseguindo trabalhar e acaba sempre deixando pra depois. Então, até nisso, né, pode influenciar na forma como procrastina aquilo. Caramba, da hora, muito bom. Então, ficar atento com relação a isso, né, e até lembrar, né, que o problema financeiro é a causa de muito divórcio, né. Sim, muito. Então, além de... Tem um negócio, não tem, acho que é incompatibilidade de gênios, que a galera fala, né, que tem muito divórcio. Ah, por que que foi? Deu incompatibilidade de gênios. Pode ser que tenha muito a ver com o temperamento que a pessoa não conhecia. Isso, com certeza. Totalmente. Tá. E aí a questão do problema financeiro, que também é um outro grande problema que gera divórcio, gera treta dentro de casa. E aí cada um tem um jeito de lidar com dinheiro, né. Sim. E tudo tem a ver com aquilo, né. Se conhecer. Quanto mais você se conhece e conhece as suas limitações, mais assertivo, mais certeiro você vai ser naquilo que você precisa mudar pra melhorar, né. Sim. Com certeza. Ó, galera, então, já que a gente tá falando de dinheiro, eu tenho um primo. Eu nem sei qual que é o temperamento do meu primo PC, viu, pobrezito? Ah, é muito parecido com o seu, viu. Você acha? Sim. Não, mas ele é de boa, ele é carioca de boa. É verdade, é carioca também. É carioca, acabou de inventar isso, pobrezito, não sabia. É, aquele cabelinho lá de Tiago Nino. É, cabelinho de surfiestinha, né. É. Solta o PC aí que ele vai botar aí o pobrecoin! Fala, galera! Tudo beleza, pessoal? Hoje eu quero falar mais uma vantagem de você abrir conta na Binance em vez de abrir em outros lugares, tá. Uma das vantagens da Binance, além da questão da segurança, da diversificação, da quantidade de criptomoedas, da liberdade pra você transferir, da liberdade de você mandar suas cripto pra sua carteira e fazer sua própria custódia, uma outra vantagem é a questão das taxas. A Binance tem uma das taxas mais baixas do mundo pra quem quer investir nisso. Você abre a conta de graça, você manda dinheiro pra lá de graça, você consegue comprar algumas criptomoedas sem taxa nenhuma e nas transações que têm taxa são sempre bem mais baixas que a maioria das exchanges por aí. E isso é uma grande vantagem, pessoal. Quando você investe em criptomoedas num banco, numa instituição financeira ou nessas empresas pequenas que não manjam nada da coisa, ele senta a taxa no peão, saca a taxa lá. Pra fazer qualquer coisa, você vai ter que pagar taxa. E assim, o seu investimento vai diminuindo cada vez mais a rentabilidade, o lucro, pra quem gosta de investir em criptomoedas como investimento, vai pagando taxa cada vez maior. Então, abre conta na Binance. Lembrando que além de ter as melhores taxas e de ter várias opções aqui, nem tem taxa pra nada. Se você abrir conta pelo link aqui da descrição, você vai ter 10% de desconto nas taxas pelo resto da vida, sempre que tiver alguma taxinha lá na Binance. Então, vale muito a pena também pela questão da economia com essas taxas, economia financeira. Então, você quer ter um lugar bom, seguro, que está de acordo com as exigências dos órgãos reguladores aqui do Brasil e que não está fazendo coisa estranha? É na Binance o teu lugar, porque além de tudo isso, você ainda vai ter total liberdade pra fazer o que você quiser com as suas cripto. Abre conta lá! Tamo junto, galera! Valeu! Fundos imobiliários focado em escritórios vem sofrendo demais desde a pandemia. E a discussão é grande. Se as empresas adotam um sistema híbrido, se elas voltam 100% para o presencial, se o home office é produtivo ou não. Então, tem toda essa discussão. E no meio, os fundos imobiliários cheios de escritórios, alguns vagos, alguns ocupados, porém com potencial. Por quê? Na pandemia, vários imóveis foram desocupados e deixaram de pagar aluguel. E se deixar de pagar aluguel, aumenta a taxa de vacância, ou seja, aumenta os imóveis vagos e a cota despenca. E aí pode ser oportunidade. Porque a cota está barata, ao momento que eles voltam a alugar esses imóveis, voltam a pagar aluguel e a cota volta a subir. Mas será que é o momento? Será que é legal agora entrar no segmento de escritórios corporativos? É isso que eu vou te mostrar no próximo episódio do Momento FII, aqui no Pub Show. Quarta-feira, às 18h, a gente tem um encontro. Te vejo lá. É isso aí. Então, abre a sua conta na Binance. O link está aqui na descrição. Agora, uma pergunta polêmica. Polêmica! Tem algum temperamento que tem mais facilidade de ser fiel? E algum temperamento que tem mais facilidade de trair? Olha, lembrando que é o temperamento e não a pessoa. Polêmica, é polêmica. É, vamos esclarecer aqui antes, né, que o temperamento não vai determinar o caráter da pessoa. Mas se a gente for olhar pelas características que cada um tem, a gente fala que o melancólico tem mais facilidade em ser fiel, justamente porque ele é essa pessoa que demora a reagir. E princípios e valores para ele são algo assim que... São coisas que são indiscutíveis. Geralmente, a gente já conheceu o melancólico sem vergonha, tá, gente? Então, não vai achando que ser melancólico é a salvação do mundo para alguém. Mas assim, a tendência pelo temperamento, por valorizar muito princípios e valores, é o melancólico ser fiel. E o sanguíneo, por ser muito ligado... Eita, sanguíneo, hein, danadinho, hein? Brincadeira, brincadeira. Por ser muito ligado ao prazer, às coisas do momento, ele é muito cabeça no presente, no aqui e agora, então ele pode acabar fazendo besteira se não soubesse controlar, se ele não souber ver as áreas da vida dele que ele tem que tomar cuidado. Então, por tendência é isso, mas a gente já conheceu. Melancólico sem vergonha é sanguíneo fiel. Então, não fiquem preocupados. Não é uma regra, né? Não é uma regra. Porque acaba tendo a maturidade ali, o entendimento da pessoa. Se ela fosse só o temperamento dela, sem influência nenhuma, com certeza essas seriam as tendências principais. Mas, como existem outras questões ali, na teoria, vamos dizer assim, mas na prática existem ali muitas questões para se analisar e já conhecemos casos dos dois lados ali, sanguíneo fiel, melancólico... Os dois sem vergonha também. Os dois sem vergonha também, sanguíneo que é realmente sem vergonha, melancólico que é fiel e melancólico que é sem vergonha, né? Mas, na teoria, seria basicamente isso. É isso. E como que funciona o curso de vocês, essas mentorias que vocês dão? Como que vocês trabalham isso? É sempre só para casar ou como que é? Então, a gente costuma fazer muito imersão. A gente faz... Meu Deus. Igual Michel Temer. A gente costuma fazer as imersões aos quatro temperamentos. É uma imersão online que a gente abre vagas de vez em quando, né? Para a gente poder ensinar sobre o temperamento, falar sobre características, ajudar a identificação, ajudar até profissionais que querem começar a analisar temperamento também. Então, eles vão na imersão onde a gente fala ali, são geralmente duas aulas de duas horas de duração. Nós temos também agora, vamos estar fazendo agora a imersão aos quatro temperamentos no amor, que vai ser uma imersão para casal, que a gente vai ensinar como cada um deve lidar com o outro. Mas como que é isso? Tem inscrição online? Como que funciona? Sim, tem inscrição. Está no link da nossa bio, a gente coloca lá no Instagram. É uma inscrição para fazer essa imersão ao vivo que a gente faz, né? A pessoa adquirir o ingresso dela, né? Isso, adquirir o ingresso, e depois... E aí ela entra no grupo de WhatsApp, e aí no grupo de WhatsApp a gente manda um link da participação da aula, que é ao vivo. Nós também temos os e-books, né? Que o nosso nicho gosta muito de ler, as pessoas de temperamento gostam muito de ler. Eles têm um livro, o e-book, livro físico, futuramente, que está saindo daqui a pouco, né? Daqui a alguns meses. Ah, que legal. É, vai sair um livro, assim, fantástico, assim. Não porque é um livro nosso, mas realmente a gente vai trazer tudo aquilo que a gente sempre quis achar em temperamento, que a gente não achava que a gente vai trazer nesse livro. Um conteúdo, assim, que vai ser riquíssimo mesmo para o assunto. E ele é voltado para casais, ou esse não é geral? Ele vai ser geral. Esse é o geral, isso. Mas aí a gente já tem planejamento também de fazer um para casal, que a gente entende que dentro do casamento, do temperamento é extremamente necessário. E pega muito gente que entra em contato com vocês que tem problemas sem ser com cônjuge, tipo assim, pais e filhos, por exemplo? Ah, demais. Direto, direto. Principalmente no começo, assim, eu lembro que chegava muita mãe de criança de temperamento quente, né? Que é a criança que vai subir no sofá, se jogar de cima da mesa. E aí chegava querendo entender ali, ah, meu filho é muito desobediente, ele tá querendo me enfrentar, o que que eu faço? Então acontece muito também essa dificuldade de lidar com a criança. Tá, boa, boa. E ó, por falar nisso, gente, tem uma prima minha que ela tá bem interessada em fazer algumas perguntas aqui. Vamos ver aqui agora o De Frente com a Prima. Solta aí, pobrezito. Agora, Duda. Olá, meus amores. Olá, meus amores. A prima por aqui falando. Hoje eu vou entrevistar aqui um casal temperamentando. Foi um prazer receber vocês aqui. Vai ser um prazer conhecer um pouco mais, nos aprofundarmos nessa relação. Gente, eu achei lindo esses brinquinhos. É da Ludozê, pobrezito? Comprei ontem pra você, prima. Obrigado. Gente, que lindo. Que kit maravilhoso. Bom, vamos lá, meus amores. Eu vou fazer algumas perguntas e vocês me respondem. Resposta rápida, jogo rápido. Ah, um sonho. Cada um responde uma coisa. Tá sem brigar, por favor. Olha, é um sonho, cara. É um dia poder ter alguns trabalhos musicais. É um sonho que eu tenho. Hum, um músico. Um músico colérico. É, violão usada nos outros. Gostei. E você, meu amor? Qual o seu sonho? Hoje é um sonho. Acho que poder expandir o alcance do temperamentando também pra outros países. Isso é um sonho que a gente tem. Uau. Vocês falam inglês? Estamos no processo. Mais ou menos. Ah, boa boa. Mais ou menos. Qual dos dois tem mais chatices? Eu. Consensual. Consensual. Qual dos dois é mais prático? Ele. Qual dos dois tem mais sentimentos? Acho que os dois, né? Acho que eu demonstro mais. Eu demonstro mais. Os coléricos também amam. Eu também amo. Qual dos quatro temperamentos você mais gostaria de ter se tivesse que mudar? Olha, se eu pudesse mudar, eu seria sanguíneo, cara. Sanguíneo. Ah, eu acho que se eu pudesse escolher, eu cada dia teria um diferente, assim, dependendo. Meu Deus, ia ser uma bagunça. Ia ser uma bagunça. Ia ser nada ao mesmo tempo. Casa ou apartamento? Casa. Sossego ou agitação? Sossego. Agitação. Agitação. Filminho em casa ou festa com os amigos? Filminho em casa. Filminho em casa. Vão ouvindo, viu, amigos? Depois joga na cara. Meus amores, um livro. Cada um. Comece pelo porquê. Comece pelo porquê. Os quatro temperamentos na educação dos filhos. Uau. Vocês já têm filhos? Ainda não. Hum, já está se preparando. Sim. Temos uma melancólica. Preparada. Hum. Um hobby. É... Futebol. Jogar um futebolzinho. Aquele momento que eu percebo que eu não me divirto na vida. O que que eu faço? Nossa, você tá muito melancólica. Muito melancólica. Ai, não, pera. Eu gosto de... Hobby. Joguinho no celular. É... Jogar sudoku. Ok. Uma pessoa muito inteligente. Pelancólica. Sudoku é coisa de gente inteligente. O filme. Guerra dos mundos. Fome de poder. Qual? Fome de poder. Ah, o do McDonald's? Isso. Bem prendido. Uma música. Rapaz. Ousado amor. Ousado amor. Ousado amor. Ah, no momento, a minha é Tu és. Tu és. Do F-Hop. É a que mistura com a música da Lagoinha? É. Ai, muito bem. Muito bonita essa música. Eu amei. Eu amei. Qual dos dois cobibais? Ele. Eu? É. Proporcionalmente sou eu, mas... Tá bom. É você. Tá bom. Perfeito, gente. Foi um prazer conhecer você, meus amores. Obrigado. Primo. Aquele beijo. E obrigado pelos presentes da Lunozê. Até mais, pessoal. Essa, minha prima, é sensacional, hein? Ó, tenho certeza aí que vocês estão gostando, aprendendo muito. Não esquece de deixar o like, tá? De seguir o perfil deles. E eu tô com uma fominha. Tem algum temperamento que é mais esfomeado? Ou... Não? Tem isso. Olha, dizem. 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 Não sou eu. Dizem as mais lindas. Dizem que o fleumático é o temperamento que mais gosta de comer, sabe? É mesmo? É. Falo isso. Eles mesmo dizem. Não sou eu. É. Então, boa. Então, não tem nenhum fleumático aqui, mas tem gente que gosta de comer aqui nessa mesa. Com certeza. Então, bota pra hora da xepa aí, pobrecito. Bota a vinheta. Eita, maravilha! Vai uma esfirrinha aí. Tem um negócio lá no Rio, não tem que ser um salgado que vocês chamam de joelho? O que é joelho? Esse dia veio um amigo carioca e falou, vocês têm joelho? Eu falei, tem dois. Graças a Deus. No Rio, eles chamam de joelho. Lá na nossa cidade mesmo, que é Petrópolis, a gente chama de brioche. Ah, brioche. O que é isso? É o joelho. É o... O que é joelho? É brioche. O que é brioche? Ah, tá... Foi esclarecedor. É um... É um... O que é que eu expliquei que é um brioche que tem a joelho? O brioche é tipo um salgado. É um salgado de queijo e presunto. Mas tem de outras coisas, pô. Tem... Bom, pelo menos... Aqui a gente chama de bauru, então, eu acho. Que é o salgado que é... É tipo mais firme, mas de presunto e queijo? É isso. Pode ser. Não tem... Pô, pobrecito nunca tem nada. Não sei se vocês bebem refri aí, mas... A gente toma. Ô Luiz, me dá um pedaço aí, Luiz. Toma. Toma aqui, pobrecito. Nunca sobeu nada pro pobrecito, Tati. Chega aí, pô. Você já trouxe tua marmita aí, ô pobrecito? Arroz com calabresa. Foi calango, calabresa. Ó, gente, eu trabalhei por 19 anos como CLT, levando marmita todos os dias. Então, se tem uma coisa que eu tenho experiência é comer marmita. Ô, como que é a rotina de vocês? O que vocês fazem hoje? Vocês cuidam dos canais? Vocês têm uma equipe de edição? Como é que funciona? Então, hoje nós estamos começando assim a expandir o temperamentano pra aquilo que nós sempre sonhamos, que é o temperamentano ser realmente não só a Luiz e a Ruth. Mas como nós pensamos no temperamentano, a gente até pensou, pô, vamos colocar a Ruth e alguma coisa. Aquela que gostava mais, né? No começo eu nem tinha intenção de aparecer essa realidade. Comecei porque depois a gente achou que era melhor. Começou a dar certo na colérica. É, começou a dar certo na colérica que eu vou aparecer, né? Enfim, mas a gente sempre fez pensando em trazer uma sensação de que, tipo, temperamentano, são várias pessoas que vão trazer sobre temperamento. E, de fato, hoje é aquilo que nós estamos fazendo. Antigamente a gente fazia tudo. Eu editava no celular, editava o vídeo, editava vídeo pro YouTube, editava curso, prestava suporte pro cliente, fazia tudo. E várias outras coisas. Hoje em dia a gente começou a ampliar mais pra equipe, trazer outras pessoas pra ajudar a gente com edição. Não quer contratar eu não? É, manda teu currículo lá. Vai dar prejuízo, menino. Vai dar prejuízo, então não manda o currículo. Só duas coisas. Come e caga esse menino, gente. Oh, meu Deus do céu. Etiqueta, duro. Etiqueta. Desculpa, gente. Estamos comendo, né? Come e defeta. Come e defeta. Várias vezes eu tô aqui no programa. E eu falo, E aí, pobrezinho, o que você acha? Cadê o pobrezinho? Tá no banheiro. Gente, eu pago pra ir no banheiro esse menino, gente? Aí hoje, então, vocês estão com uma equipe menor. Isso, a gente tá começando agora. Tá com pouca gente, tá começando a crescer. A gente começa agora a expandir, ter essa ideia de expansão. Até pouquíssimo tempo atrás era só eu e ele. É. Era respondendo, respondendo e-mail, gravando, editando. Fica assim, a gente entendeu que o temperamentando começou a crescer e ajudar muitas pessoas. E o nosso desejo é ajudar o máximo de pessoas possível no mundo. Não só no Brasil, mas no mundo. Então, com essa ideia, a gente começa a expandir. A gente agora começa a aliar o temperamento com outras questões. A gente vai começar agora, daqui a pouco, a trabalhar algumas questões de infância. A gente está com uma neuropsicopedagoga que vai estar ajudando a gente. A gente tem ensinado ela sobre temperamento. Ela vai estar ali sobre temperamento aplicado a outras áreas na vida infantil. No aprendizado da criança. Aprendizado, transtornos, algumas coisas que as pessoas têm dúvida ali, né? Sobre temperamento, transtorno, algumas dificuldades que elas têm. Então, a gente começa a expandir para essas outras áreas. Para trazer o temperamento como algo que vai ensinar a pessoas. Não só, poxa, meu rótulo, meu temperamento. Mas não ensinar a pessoa a se relacionar melhor com o seu casamento. Fazer a pessoa aprender a ser um funcionário melhor. Alguém que investe de forma mais consciente. E todas as áreas possíveis, né? Então, o temperamentando tem expandido cada vez mais, né? E alcançado assim, né? Nossa, um crescimento que a gente nem imaginava quando a gente começou, né? Hoje em dia a gente está quase meio milhão de seguidores. Quando a gente nem imaginava que a gente chegaria nesse ponto, sabe? E Deus tem abençoado bastante, graças a Deus. E nosso desejo é crescer cada vez mais. Saíram da pendenga financeira? Com certeza. Saindo bem a finança agora? Com certeza. A gente fica brincando que a gente virou pobre premium agora. Só não pode ser dublê de rico, hein? Não, dublê. Amor de Deus, hein? Tem um canal muito bom na internet, chama Primo Pobre. Não sei se vocês já conheceram, é de um rapaz de São Paulo. Osasco, na verdade, né? É. Mas que bom, né, meu? Que mudança na vida, né? Sim, graças a Deus. A gente vê que quando a gente começou temperamentando a gente vivia... De ajuda, de cesta básica. É. Era essa a verdade. Sério? Era um bom tempo, a gente vivia de cesta básica e, nossa. Era aquela coisa assim, a gente era pobre nível, sapato furado no dia de chuva, calça rasgada no meio da perna com um pontinho ali pra não soltar. Muita dificuldade. Muita dificuldade. E um casaco. E quando fazia muito frio era aquela coisa assim da gente ficar chateado porque não tinha casaco pra botar um em cima do outro. Era montando blusa em cima de blusa ali pra tentar se esquentar um pouquinho, né? Tem... Mudou a nossa realidade financeira em muitos níveis, né? E a gente fica muito feliz, primeiramente, não pela questão financeira, mas por a gente estar ajudando as pessoas. O nosso desejo realmente era ajudar as pessoas. E claro que a gente foi também beneficiado. Ganhar ajudando melhor ainda. Ganhar ajudando melhor. A gente junto útil, agradável e maravilhoso. E hoje a gente consegue ter uma vida, pô, muito melhor, com muito mais conforto e poder estar ajudando as pessoas. Continua sendo objetivo, mas a gente consegue experimentar coisas que a gente não experimentava um tempo atrás, né? É. É. E olha, você vê, hein? Estavam na pobreza e hoje estão aqui comendo salgado com doces nobres, hein? No pobre show. Quem diria, hein? Não é aquela coisa de evolução, mas já é um baixo ainda. Da hora. E deixa eu perguntar outra coisa. Tem muita gente que pergunta pra vocês. Qual que é o melhor temperamento? Ah, direto. E tem algum melhor? É que é difícil, né? Todos têm prós e contras, né? Sim. E é isso daí que a gente responde, né? Não existe um temperamento que seja melhor. Porque quando a gente começa a pesquisar na internet, que são aqueles conteúdos baseados em material mais antigo, que achava que o comportamento é que era o temperamento da pessoa, dá uma impressão de que, tipo, colérico é o melhor temperamento. Porque é o cara que é pra frente, que resolve tudo, é proativo. E, sei lá, o melancólico é o pior, porque é o que sofre com tudo e tá sempre chorando. Às vezes a impressão é essa. Só que quando a gente entende que, na verdade, não é a isso que se resume o temperamento, a gente percebe que, na verdade, não existe. Existem melancólicos que são bem-sucedidos naquilo que eles fazem e existem coléricos que não são bem-sucedidos naquilo que eles fazem. Porque vai depender de outras coisas ali que a pessoa tem que se educar também. É, galera, é assim, o que a gente sempre fala. Cada temperamento tem suas dificuldades. Só muda o nome, mas é dificuldade do mesmo jeito. Somos coléricos. Não é difícil, muitas vezes, não ser grosso em alguns momentos? Não é difícil, muitas vezes, não ser precipitado em alguns momentos? É difícil. E, muitas vezes, a gente sofre por ter sido grosso. Sim, a gente sofre, a gente fica, caramba, não queria ter falado desse jeito, não queria ter agido dessa forma. Que burro, né? Por que não fui desse jeito ignorante? É uma mula, né? É, exatamente. Aí se cobra, né? Sim. Pô, por exemplo, para um sanguíneo, Ah, poxa, fui muito emotivo naquela hora, me deixei envolver pela emoção. Ah, por isso eu sou o pior temperamento. Não. É só uma coisa que é diferente. É uma dificuldade diferente. Mas todo mundo tem dificuldades. Ponto. Essa é a realidade. A grande questão é, quem está disposto a escolher, eu vou dominar o meu temperamento. Quem está disposto e toma essa atitude, aí sim consegue dominar e vê que, na verdade, não existe pior temperamento. Só uma característica diferente, tendências ruins diferentes que devem ser dominadas. Mas a vontade de dominar, todo mundo tem que ter, todo temperamento. Sim. Esse dia eu vi uma frase muito linda, gente, que eu quero compartilhar com vocês aqui nesse momento de reflexão. Se toda flor fosse uma rosa, nossas primaveras não teriam graça nenhuma. Obrigado, Brasil. Obrigado. Eu estava vendo algum livro que eu estava falando sobre diversidade, como cada um é de um jeito, né? A pessoa fez essa frase lá, né? Se toda flor fosse igual, não teria graça, né? E, realmente, são características que se complementam. Sim. Por mais que a gente fale sobre amadurecimento e tal, eu não conseguiria viver com um marido e uma esposa igual a mim. Jesus amado, não ia dar certo. Eu ia ser esposa. Eu imagino que a minha esposa, meu Deus, ia ser duas pessoas chorando em casa o dia inteiro se eu fosse com um marido igual a ela também, né? E eu com um marido igual a mim seria um pé de guerra o dia inteiro também, né? Sim. E é engraçado como se complementa cada um com suas características, né? Tem como vocês imaginarem, assim, uma profissão ideal para cada tipo de temperamento? É, a gente também costuma dizer que isso é uma coisa assim que a pessoa não tem que se prender muito. Porque, por exemplo, tem gente que já aconteceu, ah, o melancólico pode ser um bom médico? E, às vezes, é o sonho daquele melancólico ser médico. Eu vou falar para ele que não. Não tem como. Se for o sonho dele, se for uma coisa que ele realmente quer arcar com as consequências daquilo, ele pode ser. É que você tem que saber onde você está se enfiando. Mas se a gente for olhar só por tendência do temperamento, melancólicos e fleumáticos são melhores, principalmente os melancólicos, em coisas que são mais estáveis, mais previsíveis, talvez. Porque é uma coisa que eles precisam. Coléricos são muito bons em lidar e gerenciar o caos. Então, coisas muito diferentes para eles acontecendo. Acaba sendo bom. Sanguíneo gosta de lidar com muita novidade. Então, trabalhos que envolvam isso e, principalmente, relacionamento com o público, conversar com pessoas, talvez venda, né? Sanguíneo? Isso. Para o sanguíneo, isso é muito bom. E o fleumático, ele é aquele camaleão. Onde tu botar ele, ele vai se encaixar. Se ele gostar daquilo. Mas é aquela coisa. A pessoa tem que ver o sentido naquela profissão para ela. Não adianta eu falar, ah, melancólico nunca vai ser um bom vendedor. Se o cara ver sentido naquilo que ele está vendendo, ele vai encontrar uma motivação para se comunicar com as outras pessoas, mesmo que aquilo não faça parte natural do temperamento dele, né? Legal, legal. Muito bom. Poxa, galera. Fala onde é que a gente acha vocês nas redes sociais. Vocês estão no YouTube e no Instagram? Tem alguma outra rede que vocês usem? Tem no TikTok também. É temperamentando, arroba temperamentando. No YouTube também. Você está dançando lá? Não, meu querido. Não, não. Dançando não tem, não. Faz dançando no TikTok? Eu não vou dar esse desprazer para o mundo, não. É tranquilo. É, no YouTube também, arroba temperamentando, temperamentando. No Instagram, arroba temperamentando.oficial. Mas se colocar temperamentando hoje em dia, já acha pelo temperamento também. É o primeiro que aparece lá, né? E é um que está com quase meio milhão, né? Quem sabe quando for ao ar já tenha batido aí meio milhão, né? Isso aí, amém. Da hora. Poxa, muito obrigado. Agradecemos demais aí a presença de vocês. Galera, segue o perfil deles. Dá uma olhada lá. Tem muito conteúdo. Eu comecei a dar uma zapiada num dos intervalos aqui. É coisa pra caramba para você se conhecer ainda mais. E agora a gente vai ter o nosso karaokê para fechar com chave de ouro, né? Então, obrigado, galera, por mais um programa. Espero que tenham gostado e curtido. Deixa o seu like aí. Tamo junto. Valeu, galera. Obrigado por ter vindo lá de Petrópolis, né? Isso aí. Top demais. Valeu. Foi um prazer. E até semana que vem. Valeu, pobrezito. Tchau, Duda. Tchau, meus amiguinhos. Tchau. Um abraço. Olá, meus amores. Estamos aqui para cantar essa bela canção para vocês. e lembre-se, quem se conhece, não se ferra. Estude sobre os seus temperamentos com o temperando para você não se lascar na vida. Preparados, meus amores. Então, vamos lá. Vamos lá. Um abraço. 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 Um abraço.